atenção, só que acha desnecessário, acha um tempo perdido, tentarei convencê-los o quanto antes para encerrar essas CPIs e cada um usar a sua inteligência, o seu mandato para ajudar a vida de quem mais precisa. Essas foram então as declarações do ministro da Casa Civil, Rui Costa. Vamos ver o andamento agora, se essas CPIs serão encerradas ou não. Soraya Launde falando aqui de São Paulo e ainda sobre este assunto, agora em Brasília. A sala cofre da CPI que investiga os atos de 8 de janeiro recebeu os primeiros documentos sigilosos. Quem volta com a gente é o Bruno Pinheiro. Bruno, o que já foi encaminhado? Conta pra gente. Informações relevantes sobre o GSI, sobre uma sindicância do GSI e também um planejamento quando vai gerenciar qualquer tipo de crise aqui no Palácio do Planalto. Essas informações que são sigilosas já foram enviadas e este local é um local que fica numa sala subterrânea na mesma região onde as reuniões da CPMI do 8 de janeiro estão acontecendo, são realizadas. E aí justamente essa documentação que está sobre sigilo, elas vão ficar neste ambiente que é monitorado 24 horas. Informações sobre o inquérito do 8 de janeiro. Informações que serão repassadas do STF à CPMI, elas vão ficar neste local que é uma sala cofre. Algo que foi utilizado, inclusive, na CPI sobre a Covid-19. Informações que eram enviadas, que estavam sobre o sigilo, que eram restritas a quem estava atuando na CPI e agora no caso da CPMI, essas informações ficarão neste local com segurança 24 horas. Viu, Paula? Ô Bruno, e como é que funciona não só a segurança, mas também o acesso à sala cofre? Ótimo, vamos entender então de que forma que isso acontece. A quem é integrante da CPMI, um senador ou um deputado, ele vai ter acesso somente com um assessor que é credenciado. Juntos eles entram, vão analisar essa documentação, não está autorizado o uso de aparelho celular, nenhum aparelho eletrônico entra nesta sala. Qualquer anotação que for realizada será feita à mão, ou seja, usando um lápis, uma caneta, uma anotação. Não entra nem computador e não entra nem mesmo aparelho celular. Repito, o senador ou o deputado entra com um assessor e com uma segurança também do Congresso Nacional. Isso tudo já que é uma documentação importante e sigilosa da CPMI do 8 de janeiro. Ô Bruno Pinheiro falando de Brasília, valeu Bruno, até já. Agora nove e cinquenta e nove. Repita. Nove e cinquenta e nove. Termina aqui essa edição do Jornal da Manhã. Ouvinte e espectador, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência e continue sempre conosco. Nós voltaremos amanhã, Paula, até lá. Nove e cinquenta e nove. Passou rápido, Tiago. Passou rápido. Até mais, até amanhã. Até mais pra você também. Amanhã tem mais Jornal da Manhã pra você. Não perde não. Até amanhã. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show está no ar. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Bom dia, minha excelência. Tudo bem com você? Tudo certo? O Morning está chegando, hein? Até o meio-dia a gente conta com a sua audiência por aqui. Uma ótima quarta-feira. E hoje tem julgamento do ex-deputado estadual Fernando Cury, que é acusado de importunação sexual contra também ex-parlamentares a pena, hein? Na época, há quase três anos, o homem foi flagrado por uma câmera da Assembleia Legislativa de São Paulo, apalpando os seios da colega, uma situação extremamente desagradável que a gente vai trazer por aqui. E ainda hoje tem entrevista exclusiva com a deputada federal Tabata Amaral. Ela já está aqui preparada para responder as nossas perguntas e os nossos questionamentos sobre vários assuntos da política nacional. E, é claro, o Felipe Campos já está daquele jeito, preparadíssimo, com um belo laque no cabelo. Bom dia, Fê. Bom dia. Bom dia, Paulinho. Bom dia para você que curte toda a programação aí da sua 100,9. Vem para cá porque na TV também tem. Pois é. Olha, pessoal, chegou ao fim. Oficialmente, o noivado da Carla Dias e do deputado Felipe Becari, o mais inusitado, o ex-noivo, chegou a fazer uma homenagem de despedida. A pergunta que fica é, imagina só se a moda pega. Pois é, Felipe Becari, Carla Dias. Aí todo mundo está comentando que foi ela mesmo que deu um ponto final em toda essa história. Mas que para que você participe, venha para cá e fique conosco até o meio-dia. Engaje bastante. Vai lá, senta o dedo na sua hashtag Morning Show. Use e abuse sem moderação. Bom dia para você. Vamos nessa, Turma, porque a deputada já está aqui conosco nos estúdios da Jovem Pan News em São Paulo. A deputada federal Tabata Amaral, que vai bater um papo com a gente na manhã desta quarta-feira. Tudo bem, deputada? Tudo bom. Bom dia. Bom dia. Muito obrigada pelo convite. É sempre uma honra estar aqui. Seja bem-vinda. Bom dia, maninho. Gabriel Azevedo, Gabi, um beijo para você. Antônia Fontenelle hoje. Bom dia. Maquiagem, Gabi, querido Fontenelle, lindo. Vocês estão bem, queridos? Escuta, deputada. Vamos começar falando do quê, maninho? O que a gente poderia iniciar se um papo agradar? Um casamento. Sim. Sim, tem aquela cutucada inicial. Você sabe como é que é? Ah, todo mundo quer saber se a Tabata vai ser candidata a prefeita de São Paulo. Opa, essa é uma boa pergunta. Fala aqui oficialmente, sim, aqui. Dá exclusiva aqui. Fala, sim, eu vou sair. É porque, gente, essa não é uma decisão minha nem de agora. Hoje, as lideranças do meu partido trabalham para isso. Fico muito honrada de ter Alckmin, de ter Márcio França, de ter o presidente Siqueira. Mas eu tenho uma conversa com eles e é um entendimento conjunto. Inclusive, que a melhor campanha que eu poderia fazer é honrar os 350 mil votos que eu tive aqui em São Paulo e trabalhar, trabalhar, trabalhar. Então, fico muito honrada. Tenho uma grande possibilidade. Mas eu acho que seria ingênuo e seria incorreto com os meus eleitores eu estar fazendo lançamento de campanha, eu estar fazendo marketing. Eu estou lá, aprovamos o marco legal do ensino técnico. Falta só a assinatura do presidente, que eu já falei aqui com vocês. Vamos aprovar a poupança ensino médio. Presidente da bancada da educação, presidente da bancada da saúde mental. A única mulher que participou do grupo que apresentou a reforma tributária. Esse é ano de trabalho, esse não é ano de eleição, não. Eu entendo que você não pode falar que você é candidato agora e tal. Tem toda uma questão... Sabe aqueles cafezinhos? Ela fala isso, destrói o cafezinho lá em Brasília. É mais do que o cafezinho. Não, destrói. Destrói. Dá problema. A gente entende. O Gabriel Azevedo é um cara que manja disso. Agora, eu quero tentar pegar uma outra ótica contigo. Porque a gente está discutindo aqui no programa, né, Fê? Essa semana, semana passada, falando muito de Cracolândia. Cracolândia. Sim, é isso que eu ia falar. Eu não quero que você fale que você é candidata a prefeita de São Paulo, mas porque você não é agora. Mas eu quero ouvir a tua opinião sobre isso. Como é que se soluciona a Cracolândia? Como é que você enxerga algum tipo de caminho ali para um problema que se arrasta há tantos anos em São Paulo? E tem muita relação com a frente da saúde mental também. Exato. Tem relação com a frente da saúde mental, tem relação com a minha história. Eu nasci, fui criada, moro nessa cidade. Oi? Você nasceu e criada na Cracolândia? Eu já falei isso com você. Eu nasci e fui criada na periferia de São Paulo, mas eu perdi meu pai para o Crac, especificamente. Então, eu acho que é importante trazer isso, porque quando eu entro nesse debate, e estive nos últimos finais de semana, inclusive conhecendo instituições, e vocês sabem como eu sou. Instituição associada à igreja evangélica, à igreja espírita, católica, candomblé, o que eu quero ver é o trabalho e fortalecer de alguma forma. Então, quando eu chego nesse debate, é claro que eu estou vendo o que aconteceu com meu pai. É claro que o que me vem à mente foi a experiência de meu pai nunca ter tido uma vaga no público. Meu pai queria se internar. E ter ficado pulando de comunidade terapêutica em comunidade terapêutica, sem nunca conseguir se curar. Por quê? Porque o preconceito mata. Porque a gente não trata uma dependência química como a gente trata um câncer. Doenças complexas que deveriam ser acolhidas. Mas, ao mesmo tempo, eu cresci na periferia. E a gente sabe que o crime manda e desmanda nessa cidade. Sim, mas assim, qual é uma forma efetiva... Eu vou entrar nessa. ...que você vislumbra, de repente, caso, obviamente, você seja eleita, enfim... Porque o prefeito está falando de internação compulsória, né? Eu quero falar disso, mas eu queria dar um passo atrás. Dois passos atrás. O primeiro ponto é essa polarização que a gente vive em que time de torcida A, time de torcida B, você concorda com tudo de um lado, não concorda de nada do outro. Você vê uma parcela da direita que só encara os traficantes que estão lá. Isso é concreto. Tem traficante lá. Eu estive lá faz umas duas, três semanas. O que tem hoje de centros de prostituição infantil, de gente aliciando crianças de 11, 12, 13 anos para colocar silicone industrial? Cadê a polícia? Cadê? Mais do que a polícia, cadê o governo sendo um grandão sem medo, como a gente fala, contra essas pessoas? De fato, tem um problema de segurança. Só que aí tem... Qual é a crítica? Essa parcela da direita não enxerga as pessoas que estão doentes querendo se internar. E aí, quando a gente fala de uma parcela da esquerda que enxerga essas pessoas que estão doentes querendo se internar, elas não olham para o aspecto de segurança. Porque é isso. Falar de segurança, assistência, moradia, saúde ao mesmo tempo, dá mais trabalho. Mas são mil pessoas. A gente dá conta de separar uma coisa da outra. E aí, no debate da internação compulsória, que é extremamente complexo, que a gente tem que ouvir a família quando não tiver a família. Entender o grau de consciência daquela pessoa. Ouvir a opinião médica. Sabe o que me frustra? Porque todo mundo já escolheu o seu lado. Sou contra ou a favor da internação compulsória? Tem mais de 40% dos usuários que estão lá que querem tratamento e não conseguem vaga. É isso que me frustra. É o que eu falei, a experiência do meu pai. Meu pai só teve oportunidade em associações religiosas. Nunca teve uma vaga do público. Eu quero que vocês chutem. Quantas vagas de internação prolongada, de cuidados prolongados, que a pessoa vai lá para ficar em abstinência por alguns meses. Quantas vocês chutam que São Paulo tem? A capital. Eu não faço nenhuma ideia. 39 vagas. Eu fui visitar esses equipamentos faz pouco tempo. Não foi em meia hora. Enquanto eu atravessava a calçada para entrar, duas pessoas chegaram pedindo para serem internadas e não tinha vaga. Aí, para vocês entender, a minha frustração com o Twitter, que eu resumo esses debates ridículos. O povo se matando em relação à internação compulsória. centenas de pessoas querem se internar e não tem vaga. Então, vamos deixar para falar de quem não quer depois? Vocês entendem como que a gente vai trocando as ordens? Exato. Tem um estudo. Metade quer. E hoje a gente tem 39 vagas de internação prolongada. É um problema de tráfico, né? É que é das duas coisas. Você viu que a juíza soltou um terço dos presos do último final de semana. Como é que você vê isso? Está errado, não está? É porque tem que olhar o caso a caso de quem foi solto, de quem ficou. O meu ponto é, será que a gente não consegue combinar as duas coisas? Então, você vai lá contra o cara que está aliciando menores, contra o traficante que está sendo buscado, mas, ao mesmo tempo, você oferece possibilidade de internação para quem quer. A gente fala de aproximadamente mil pessoas ali na cena do uso de drogas. Então, você diz quando você fala metade quer, 600 pessoas devem estar afim realmente. Isso é o dado que a gente tem. Pode ser que com uma intervenção, mais pessoas queiram. Se a gente pelo menos tivesse... São Paulo tem 35 bilhões de reais em caixa. Se a gente pelo menos abrisse vaga para quem quer, já tira uma metade. E aí você começa a separar as coisas. Só que o que é mais populista? É a esquerda, só enxergar. Uma parcela da esquerda, só enxergar quem está doente e uma parcela da direita, só enxergar o traficante. Você tem que parar com esse discurso de esquerda e direita, sabia? Eu acho que isso já está... Eu estou começando a achar que ele mais atrapalha do que ajuda. Nem o próprio presidente e ex-presidente estão mais nesses discursos. E aí, outra coisa da esquerda e direita. A Prefeitura de São Paulo recusou a ajuda federal em segurança. Por quê? Porque o prefeito tem o apoio do Bolsonaro e a presidência é do Lula. É isso, assim. Tem seu valor esquerda e direita, mas está num nível que está ficando muito cego. Está ficando muito rixa. A Antônia, bem que a Antônia falou que tinham mais de mil craquês. Ela veio para cá, para São Paulo. Ela falou em 1.200. Ela veio para cá, para São Paulo. É, cerca de mil. A gente não tem o número exato. Mas é mais de mil hoje. Porque a Antônia... A data fonta, ele tem uma... Ele tem uma habilidade de contar cracutos, que é uma coisa assim... A Antônia trouxe, ela contou 1.187. Bom dia, Antônia. Ah, bom dia. Bom dia, bom dia, o Tabata. Eu acho um absurdo vocês ficarem falando em torno de mil, mil e tantos... Quando se dá uma batida ali na Cracolândia, numa foto você conta 5 mil usuários de droga. Por que vocês ficam batendo nessa tecla de mil, gente? Mil tem embaixo de cada viaduto que a gente passa ali para ir para chegar no aeroporto. Por que vocês ficam batendo nessa tecla? Tem muito mais. Se tivesse só mil usuários de crack na Cracolândia, eu mesmo ia resolver esse problema. Eu estou falando sério, gente. Eu estou falando sério. Agora, essa coisa da esquerda, direita, é o que o Felipe falou. Não aguento mais esse assunto. Mas me chama a atenção você também falando. Tem que ver cada caso de por que foi solto. Não tem que ver cada caso nada. Porque não tinha ali nenhum santo. Não tinha nenhuma matéria de Calcutá ali, não. Tinha ali traficante com históricos já de outros crimes cometidos. Tem que botar na cadeia. Não tem que ver isso caso a caso. Eu não entendi isso, Tabata. Antônio, eu fico muito triste com o seu discurso. Por duas razões. Primeiro, porque essa é uma tática que a gente vê nos extremos. Você reduz uma coisa extremamente complexa ao que é pequeno, ao que é simplório. Eu acabei de falar. Eu te ouvi, então eu espero que você me ouça. É uma coisa que a gente sempre consegue aqui no programa. Eu trouxe um dado gravíssimo. Que a gente tem 39 leitos de internação prolongada. Que tem cerca de 500 pessoas querendo. Qual é o ponto que você pega? Ah, mas não é mil. Minha amiga, assim, foda-se. Desculpa a palavra. Se é mil, se é dois mil, se é cinco mil. O debate é a... Será que a gente consegue, pelo menos nesse caso, superar disputas partidárias? E falar de coisa que importa? E tem um outro ponto. Quando eu falo que não é todo mundo a mesma pessoa, aí você respeita a minha história e você respeita meu pai. Meu pai foi dependente químico por boa parte da vida dele. E meu pai nunca se envolveu com tráfico. Então, não. Eu não consigo olhar pra Cracolândia e achar que todo mundo é bandido. E esse é o erro que a direita faz. A da mesma forma que a esquerda erra quando não enxerga os bandidos que estão lá. Eu tô falando dos traficantes. E sinto muito pelo seu pai, Tabata. Sinto muito pelo seu pai. Você acabou de falar que é todo mundo a mesma coisa. Não é todo mundo a mesma coisa. Sinto muito. Eu tô falando desses que foram presos. Não, você não entendeu. Eu tô falando desses que foram presos. De 18 que foram presos depois de um trabalho penoso da polícia, que teve gasto, que teve dedicação. Foram presos 18 meliantes. E dali saíram seis numa audiência de custódia. É enxugar gelo. É disso que eu tô falando. Em relação a só ter 39 vagas pra uma cidade como São Paulo, é um absurdo. O governo tem que ver isso pra ontem. Outro absurdo. Ricardo Nunes não aceitar dinheiro do governo federal. Mais absurdo ainda. Agora, relativizar, entendeu? Minimizar o grau de bandidagem desses traficantes que ficam levando drogas pras pessoas que estão no desespero e chegam ao ponto de ir pra Cracolândia, esses caras não têm que ser liberados. Eles têm que ficar trancafiados. É, porque é aquela coisa da audiência de custódia, né? Aí nós vamos discutir uma legislação penal brasileira que, obviamente, precisa ser, talvez, melhorada, né? Mas é revoltante. É o Gabriel. É, exatamente. Gabi, eu quero que você continue nesse clima ótimo. O Gabi é aquele aluno que espera pra ser chamado. Olha que bonitinho. Por favor, Gabi. Bom dia. Você tá vendo que quando a gente sai de Brasília, né? E vai pro nível municipal, o assunto é isso. Cracolândia, requalificação de centro, ônibus, enchente. A gente sai ali do Planalto Central e vem pra esse quente do tema das cidades. Eu sou vereador a dois mandatos, não vou ser candidato a vereador na próxima, mas tô muito preocupado, claro, com a minha cidade. Abri aqui uma academia da eleição e já são 300 candidatos a vereador de 2024 que vão, de certa forma, participar de um curso que eu vou dar aqui em Belo Horizonte pra quem quer se eleger. Vamos dizer aí que o PSB, o seu partido, te escolha pra ser candidata a prefeita em 2024. Vai tá aí concorrendo com o Ricardo Nunes, com o Guilherme Boulos. Como é que anda a sua articulação com a política local de São Paulo? Ou seja, com os vereadores, com candidatos a vereadores. Como é que anda esse seu processo de estar mais presente na cidade de São Paulo pra eventualmente, no ano que vem, participar desse processo eleitoral? Quantos candidatos pode ter uma chapa? Vocês sabem isso? São, antigamente era 150% da chapa, agora é mais um total. Então, Belo Horizonte tem 41 vereadores, a chapa terá 42. Em São Paulo são 55 vereadores, as chapas terão 56. E considerando uma análise importante aí pro Morning Show, que o número de candidatos a vereador de 2024, em comparação com 2020, vai despencar. Porque você tem, por exemplo, as federações, PT, PC do BPV, que podiam lançar 150% dos seus candidatos, ou seja, quase 200 candidatos aí em São Paulo, vão poder lançar só 56, porque são a federação, idem cidadania e PSDB, idem rede e pessoal. Então, vai ter uma despencada de número de candidatos a vereador, o que vai transformar a eleição de vereador em algo mais complexo e difícil. Porque, na maior parte dos municípios, alguns são eleitos com poucos votos, mas com um novo sistema proporcional de voltas é quase um distritão parcial. Então, candidatos com muitas, com votação expressiva vai entrar. Você está trabalhando com os vereadores, como é que está a sua relação com a Câmara, com as chapas de vereadores, com o PSB, nesse sentido? Acho que uma coisa periférica, e eu vou para o centro, tem uma coisa que eu sei que eu e o Gabriel temos em comum, que a gente não tem medo de foto. E eu digo isso porque... De foto? De foto. Não tenho medo de ser cancelada, não tenho medo de perder seguidor. Gabriel ficou até sem redes sociais, um pouquinho mais radical do que eu, um período. E eu digo isso porque eu já apanhei por tirar foto com todos os governadores, que já passaram, foram três, né, desde que eu sou deputada federal. Eu apanho por tirar foto com o vereador, e eu não tenho medo. E não é pensando na eleição do ano que vem, é desde o primeiro ano do meu mandato. E eu trago exemplos muito concretos. Eu me reuni com o vereador Goulart recentemente, porque eu estava extremamente preocupada com a tragédia que foi a votação do plano diretor. E eu sentei, levei meus pontos, e fui junto com o nosso vereador do PSB, que é o Eliseu Gabriel. Eu estive recentemente com a equipe do Tarcísio, tenho uma reunião marcada com ele, por todo o problema que a gente tem de corte de água na periferia. Então, disso comigo, assim, não vai ter. Não vai ter, e não é de hoje. Não tem de ontem, eu fui eleita pelo Estado de São Paulo. Eu vou sentar com o Presidente da República, com o Governador do Estado, com o Prefeito, com quem tiver que ser, querem criticar, querem não entender, mas é porque isso faz falta hoje em dia. Que a gente entender que os cargos, eles deveriam ser maiores do que a sua identidade ideológica. Se você pode sentar com alguém para resolver algo, você vai sentar com alguém para resolver algo. E a gente perdeu isso. É, e esse caminho é extremamente interessante, né? Porque eu volto a frisar, você simplesmente ficar nesse discurso hoje, de esquerda, de direita, você não pode postar foto com um, porque daí você é cancelado, com outro começam te xingar, enfim. Eu acho que tem que parar com isso, porque ninguém mais está aguentando isso. Exato. E está se tornando um discurso burro, sabe? E cada vez que você... Felipe, queria entrar nessa pauta. Ontem vocês fizeram análise do Tarcísio, né? Da popularidade do Tarcísio aí. E eu rapidamente falei até no intervalo que o resultado da popularidade do Tarcísio é que, para além, claro, dele ter a porção mais de bloco, vamos dizer, bolsonarista, que já o apoia, ele ganha uma outra parcela mais moderada da sociedade, porque é uma pessoa muito focada em soluções. Quando você vai para uma eleição majoritária, há um tempo no Brasil, você tinha assuntos como, né, mobilidade, saúde, segurança, tudo isso contava muito na escolha de alguém que vai para uma majoritária, prefeito, governador e presidente. A partir de 2013, 2016, até a última eleição, você estava numa febre eleitoral em que outros assuntos, eles eram priorizados em relação a esses assuntos mais terrenos das políticas públicas, como combate à corrupção, pauta moral e tudo muito. Quando você vai para uma eleição municipal como 2024 em São Paulo, os assuntos que são problemas da cidade, não só de São Paulo, mas aqui de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, como ônibus, moradia, condição dos hospitais, isso tudo volta à pauta com muita força. A Tabata é uma amiga muito querida, ela foi, participou do Renova BR comigo, eu vejo um potencial enorme nela e acho que, sendo candidata a prefeita de São Paulo, vai somar muito a colocar essa bola no chão, a mostrar que a cidade que enfrenta um déficit de moradia, que tem um problema de ônibus, está aí o prefeito propondo a questão do tarifa zero, de subsidiar o sistema, você tem um problema grave de sustentabilidade, um problema gravíssimo de saúde, de educação, seja em quantas pessoas, por vezes, discutem a escola sem partido, o grande problema do Brasil é a escola sem professor, sem qualidades, sem ensino. Então, eu acredito que uma personagem como a Tabata está entrando no processo eleitoral, tira de lado essa espuma do que é um debate muito raro sobre esquerda e direita puramente e começa a debater os assuntos. O plano diretor que ela citou aí, você tem inúmeras visões que vão além de esquerda e de direita e estão falando do crescimento da cidade, é uma pauta técnica mas muito importante. Aqui em Belo Horizonte, no próximo mandato de prefeito, vai se discutir o contrato de ônibus e o outro plano diretor. Não é assunto que cabe apenas um véuzinho ideológico, sabe? Cidade, ao meu ver, é algo muito subestimado no Brasil. Ainda mais São Paulo. E ainda mais São Paulo. E eu posso trazer um exemplo daqui. E ainda mais São Paulo que é um Brasil dentro do Brasil. Exato. E tem uma coisa que eu aprendi nesses quatro anos e pouco de mandato como deputada federal, que é o quanto essa esquerda e direita servem muito bem à corrupção e ao fisiologismo como cortina de fumaça. Eu tenho 20 mil exemplos lá de Brasília, mas vamos falar de um de São Paulo. Faz muito tempo que a gente parou de fazer duas coisas fundamentais. Urbanização de favela e regularização fundiária. Qual que é a consequência prática para a corrupção disso? Grandes empresas não vão para a periferia porque não tem terreno regularizado, porque não consegue se instalar. Vou falar dois problemas de corrupção. A população fica super distante de onde trabalha. Isso faz com que o investimento no transporte tenha que ser gigantesco e a gente sabe que tem linhas de desvio de dinheiro. Essa é uma consequência. E a outra, meu amigo, é que tem fiscais, não são todos, mas tem fiscais corruptos que vão lá na Avenida Eervante, perto da minha casa, na Estrada da Alvarenga, pegar o dinheiro dos pequenos comerciantes. Vocês entenderam? Esquerda e direita se matando. A gente não trava o debate completamente fundamental de vamos regularizar essas áreas. E quem que ganha com isso? Uma partezinha que está ali, bem treinhada há muitas décadas para arrancar dinheiro de cada pequeno comerciante. Isso é esquerda ou é direita? Isso é bandido. Isso é bandido. Exato, mas você entende que a gente interdita o debate com escola sem partido, com não sei o que, e não fala disso. Por partes. A Antônia pediu em seguida o Gabi. Tá bom. O Tabata, então vamos sair do esquerdo e direito e vamos falar da deputada Tabata. Eu li em alguns veículos de comunicação dizendo que você votou a favor dos bancos tomarem a casa das famílias endividadas. E que todo mundo ficou muito revoltado. Isso é mentira. Quem quiser procura agora no Google qual foi o meu voto. É muito fácil. Olha a votação e procura meu voto. Então, agora é o momento de você explicar. Por que a imprensa falou isso? Que você votou a favor dos bancos tomarem as casas das famílias endividadas. Onde surgiu isso? Surgiu de uma parcela da esquerda que infelizmente copia uma parcela da direita ao espalhar fake news. Pesquisa. Votação, bancos, qual foi bancos, casa, qual foi o voto de cada deputado. Você vai ver lá deputada Tabata Amaral PSB de São Paulo votou contra. O que aconteceu? Depois que essa votação passou a gente teve aí uma coisa mais técnica mas você vota diferentes linhas do projeto e uma linha desse projeto foi votada três vezes porque cada partido colocou isso em questionamento. em duas votações eu votei corretamente na terceira votação eu troquei o sim pelo não e na sequência percebi o meu erro e mandei uma manifestação para a Câmara. Então, enfim, não é só a direita que faz isso. Infelizmente tem uma parcela da esquerda que por disputa de voto disputa de espaço espalha fake news. Sabe o que aconteceu? O que é o mais frustrante? Eu fui em cada uma dessas pessoas de esquerda falar você está espalhando fake news. O que a pessoa fez? Ela não apagou o post. Ela fez um segundo tweet que ninguém leu. Ah, desculpa o que eu coloquei está errado. Pode pesquisar. Deixa eu voltar num assunto que eu gosto muito que são os bafafás políticos. Os bafafás políticos Você gosta disso? Adoro. Eles agregam muito no entreter que virou a política nacional. Certo? E eu ouvi um bafafá político de que o Boulos poderia querer você de vice na chapa dele. Você aceitaria? De novo eu não estou cabeça eleição mas eu acho que eu e o Boulos somos muito diferentes para a gente poder caminhar junto. Tem uma diferença ideológica eu tenho uma visão econômica muito mais de centro e muito mais centrada na vida real do que ele mas tem uma diferença de postura que é o lugar de onde eu venho. Vir da periferia ter lutado como eu lutei para chegar aqui me faz encarar muitos desses debates de uma forma muito mais real e muito mais concreta do que quem está no Twitter do que quem está na academia com muito respeito a quem está no Twitter e na academia então quando eu vou falar de Cracolândia ou quando eu vou falar de segurança pública não é baseada no livro no autor X no que é mais bonito é na vida concreta de quem sabe o que é morar numa ocupação de quem sabe o que é lidar com a dependência química dentro de casa o que é lidar com o crime na esquina o que é ter um amigo assassinado então eu não sou do palanque eu não estou dizendo que ele não sabe o que guia uma parcela da esquerda são os livros são os debates são os tecnicismos o que me guia a vida real então eu não sou a pessoa o que a gente falou da foto eu não sou a pessoa do palanque que vai estar lá tweetando dando uma palestra etc eu sou a pessoa que vai sentar com o governador Tarcísio para tentar acabar com o fim de corte de água nas periferias que vai sentar com o secretário de educação como eu já sentei para debater a implementação de uma poupança no médio no Brasil então são formas muito diferentes de encarar os problemas um rápido break para você que está aí no rádio nós estamos entrevistando nesta quarta-feira a deputada federal Tabata Amaral e daqui a pouquinho a gente volta são 10 horas e 26 minutos e para você que está na televisão a gente segue por aqui o Gabi o maninho está super educado hoje eu não sei demais está silencioso ele é educado ele falou menos do que você eu acharia uma injustiça te passar a palavra eu vou puxar essa linha da falta de água na periferia para perguntar a opinião da Tabata sobre a privatização da Sabesp e a partir de um ponto específico que é quando o Estado é o responsável por fiscalizar e gerir acaba tendo um alinhamento de interesses que muitas vezes faz com que a fiscalização fique frouxa e a gestão não chega a entrega não chega no cidadão a privatização na minha visão é uma forma de fazer com que o governo foque em fiscalizar e assegurar que o serviço é realizado porque você cria um desalinhamento de interesse a empresa privada tem que entregar porque se não entregar vai sofrer fiscalização qual é a tua visão sobre isso? aí nós discordamos isso é raro você sabe mano que eu quando encaro uma privatização eu não sou contra nem a favor por dogma eu vou estudar eu tenho um embate de três anos com a Sabesp na terça-feira de carnaval eu estava na favela do Vietnã por conta das enchentes tudo o que aconteceu mas eu descobri que a Sabesp estava cobrando tarifa de esgoto de casas que sequer são conectadas com a rede foi um rebuliço na justiça com o presidente da Sabesp a Sabesp devolveu a tarifa que tinham cobrado na favela do Vietnã perto do Jabaquara e agora pela primeira vez depois de anos eu ouvi do presidente da Sabesp você tem razão existe uma política de corte de água na periferia e a gente vai resolver isso eu trago isso porque a minha experiência com a Sabesp me faz ter muito receio da privatização porque se eu tenho hoje uma instituição que não está movida só pelo lucro a Sabesp já é de capital aberto então isso mais ou menos mas que a gente consegue fazer pressão política levar a questão social eu tenho muito receio de em uma privatização isso que eu falei da favela do Vietnã eles devolveram a tarifa antes da situação tramitar na justiça e eu tenho receio que a posição de uma empresa fosse ah não a gente tem aqui os advogados a Taba está meio que levantando essa bandeira sozinha deixa daqui 5, 10 anos a gente devolve se eles ganharem depende da regulação e da agência reguladora porque o meu ponto é justamente que o governo não fica ausente no processo de privatização de um serviço público como esse o governo não fica ausente da fiscalização do resultado é função do governo e da agência reguladora se certificar que o serviço está chegando e aí você cria interesses diferentes porque o interesse do governo fica diferente do interesse da empresa então a fiscalização eu concordo com você a priori mas é porque eu acho que o problema da Sabesp não é um problema clássico que a gente vê de não é eficiente está todo mundo pendurado que aí sim a privatização pode trazer eficiência a Sabesp tem um problema de ausência de visão social na periferia quando você vê que na cidade mais rica da América do Sul você caminha seja Brasilândia seja ali depois do Miriam seja em Pedreira e você vê um tanto de casa que não está conectada então me preocupa porque se for assim essa empresa não está fazendo porque ela não é rentável porque ela não é eficiente a privatização pode resolver mas tem uma empresa rentável extremamente eficiente que não cobre porque não é lucrativo então é um aspecto muito particular você sabe que na maioria das privatizações a gente estaria alinhado mas eu tenho muito receio que essa Sabesp se torne ainda mais ausente na periferia muito bem Gabriel Azevedo que pergunta que você tem meu amigo tem que ser uma meio quente porque até agora não teve nada ônibus ônibus você falou do planejamento urbano aí do problema de moradia que gera o trânsito São Paulo tem um prefeito que quer implementar o tarifa zero na Câmara dos Deputados a deputada Erundina ex-prefeita de São Paulo fala da criação do sistema único de mobilidade Gabi deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio são 10 horas e 30 minutos para vocês chegaram agora a gente está batendo um papo aqui com a deputada federal Tabata Amaral na manhã desta quarta-feira pode refazer a tua pergunta Gabriel rapidamente ônibus Tabata você tem aí em São Paulo o prefeito Ricardo Nunes propondo tarifa zero para a cidade a ex-prefeita Erundina lá no Congresso propondo um sistema único de mobilidade aqui em Belo Horizonte a Câmara abriu uma CPI e mostrou que nós temos um cartel operando na cidade que obviamente berve a corrupção usa os ônibus e o povo como se fosse brigado trata tudo muito mal um contrato que vai até 2028 e recentemente a gente aprovou uma lei aqui mudando o sistema de passageiros de remuneração por passageiros para quilometragem descobrimos o valor total do sistema que é 1,5 bilhão e a cidade passou a subsidiar um terço disso e pela primeira vez a passagem aqui caiu de 6 reais para 4,50 ainda estamos buscando mais mecanismos de qualidade de melhoria de ônibus novos é uma luta brasileira mas que eu ouço pouco de políticos em Brasília ficam os prefeitos e os vereadores esguelando isso como é que a deputada federal está atuando nesse sentido e como é que uma possível prefeita atuaria na questão ônibus perfeito eu vou começar falando de São Paulo e a gente expande o debate Brasil aqui em São Paulo você não consegue fazer tarifa zero sem conversar com o governo do estado por uma simples razão diferentemente de muitos outros municípios a gente tem uma rede metroviária muito forte muito presente e que seria quebrada se isso não for feito em parceria com o governo do estado esse é um debate de São Paulo um debate nacional na minha visão é que você não consegue fazer isso nas grandes cidades Brasil afora sem o investimento sem a entrada do governo federal eu coloco isso porque a gente só teve casos exitosos por enquanto de cidades menores que não dependiam tanto do estado não dependiam tanto da nação eu acho que lá na frente a gente não vai ter escolha isso é muito positivo a gente precisa começar a encarar acesso ao transporte público acesso à mobilidade como direito básico então sim defendo que a gente não tenha cobrança de tarifa e acho que a gente tem um caminho a construir mas eu comecei por esses poréns porque eu falo de novo da questão de não converso com fulaninho se a gente continuar nessa independente de quem sejam os candidatos ano que vem se a gente tiver um prefeito ou uma prefeita que não dialogue com o governador ou não dialogue com o presidente da república não vai fazer e não faz não faz não adianta e a gente está em São Paulo nesse caso muito específico que não é só o diálogo com o governo federal que é verdade para a maioria é o diálogo com o município então eu acho que é factível eu acho que é o futuro mas vai ter que dialogar com os dois e a razão pela qual o prefeito Nunes não fez e não vai conseguir fazer é porque falta esse diálogo com os dois e aí só um porém porque é um debate complexo e a gente está super simplificando aqui eu volto a questão que eu trouxe de trazer os empregos para a periferia nisso é inigualável no Brasil as quilometragens que os paulistanos andam todos os dias a gente vai ter que reduzir para esse sistema ser mais sustentável e isso passa inclusive pela pauta de regularização fundiária para trazer o emprego para a periferia Tabata no semestre que vem agora no semestre legislativo deve-se votar novamente e entrar na pauta novamente o PL das fake news como é que vai ser o seu comportamento em relação a esse PL? o mesmo de sempre ser absolutamente contra qualquer como é que fala moderação de conteúdo não, qualquer rotulação de conteúdo esse caminho não importa se é a esquerda ou a direita que estão propondo não quero que nenhum órgão que nenhuma rede social tenha direito de dizer se seu conteúdo é verdadeiro ou é falso acho que isso é muito perigoso mas 100% a favor de subir o tom com as redes sociais e pedir mais transparência é isso a gente precisa eu já falei isso três vezes aqui mas para quem está acompanhando pela primeira vez eu quero saber quantos robôs tem no Twitter e por que raios o Twitter derruba alguns e outros não eu quero saber quem financia cada conteúdo do Facebook e por que é que a gente não fica sabendo quem está financiando eu quero saber por que é que o YouTube está direcionando para alguns vídeos e outros não então é uma linha que as redes sociais detestam eu acho que elas prefeririam inclusive a linha de rotular porque mexe no lucro mas a gente precisa fazer esse debate que a Europa já fez transparência dos algoritmos quais são os mecanismos não precisa ser uma demanda sabe por que acaba usando o judiciário o judiciário principalmente para ficar monitorando isso isso tem que ser uma responsabilidade das próprias enquanto a gente não fizer essa discussão vai tudo para o judiciário porque não existe lei nenhuma no Brasil hoje você me impediu Antônia pedi pedi tábato eu vou emendar logo duas perguntas numa só porque aí depois passa para os meninos você é uma ativista aí da educação eu vejo você trabalhando muito em cima disso mas também vejo você falando de ensino médio e faculdade mas eu não lembro de ter visto você falando de educação infantil que é primordial que é onde tudo começa a gente precisa preparar essas crianças para chegar aí nos programas que você está buscando para os jovens no ensino médio a primeira pergunta é qual programa que você tem ou o que você tem feito pelo ensino infantil e a segunda o que você acha do Lula ter destruído esse programa das escolas cívico-militar que o Bolsonaro tinha feito educação infantil mais do que programa falar de coisa que já aprovamos nós aprovamos o meu primeiro mandato eu sou uma das autoras inclusive da regulamentação o novo Fundeb é uma nova forma de financiar a educação básica com grandes avanços pela primeira vez vai ter recurso para prefeito que melhorar o resultado melhorar a sua gestão diminuir a desigualdade foi uma proposta minha e pela primeira vez a gente colocou a priorização do investimento na educação infantil então isso já é lei obviamente que toda lei ela leva um período para ser implementado o recurso vai aumentando ano a ano mas foi uma super vitória para falar de uma coisa que a gente está batalhando enquanto bancada da educação é um projeto de lei que a gente tem hoje que a gente está priorizando que ele cria um sistema para a gente saber quais são as filas em cada município e para a gente poder avançar e acabar com aquela história do vereador furar a fila e colocar o filho da pessoa que votou nele então para a gente poder ter essa transparência ter essa lista a nível nacional e poder de fato enfrentar esse problema que é um dos maiores da educação que é a falta de vagas sobre o segundo ponto escolas cívico-militares quase que sim sou 100% a favor do que o governo Lula fez pela simples razão de que as escolas cívico-militares são extremamente caras uma escola cívico-militar recebe hoje muito mais financiamento do que uma escola regular e aí qual é a pergunta que eu que quero saber dos dados sempre me faço tá beleza você colocou mais dinheiro mas ela é melhor a nota é melhor o nível de segurança é maior e não tem nenhum estudo mostrando uma diferença entre as escolas cívico-militares e as escolas regulares aí é ideologia financiando uma coisa que não tem resultado agora tem sim uma política pública que é entre aspas mais caro que dá resultado escola em tempo integral quando bem feita cultura, esporte, educação você reforçar o ensino técnico tem estudos que mostram que escolas em tempo integral quando bem implementadas reduzem pela metade a taxa de homicídio entre os jovens e diminuem a evasão escolar então é essa pergunta que não interessa ao Twitter mas tem que ser feita esse dinheiro a mais tá servindo de algo? no caso das escolas cívico-militares não tava gente nós batemos um papo aqui com a deputada federal Taba Tamaral deputada muito obrigado viu pela sua participação falou bastante papo é eufemismo mas é sempre um prazer muito obrigada pela sua participação e obrigada a todos uma honra e até mais olha só gente vocês lembram que o presidente Lula convidou todos nas redes sociais pra acompanhar a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina né então só que o Lula chegou a admitir que só assistiu o primeiro tempo dessa partida a confirmação foi feita durante a live conversa com o presidente Lula disse o seguinte abre aspas eu assisti só meio tempo que era muita mulher e eu sozinho de homem então resolvi me mancar fecha aspas o presidente convidou ministras e presidentes dos bancos públicos pra ver o jogo no Palácio da Alvorada a primeira dama Janja e a presidente do PT Glaze Hoffman também acompanharam essa partida a fala de Lula repercutindo minha querida Antônia Fontenelle incomoda ele ver muitas mulheres não é isso juntas fazendo sucesso porque como a gente falou aqui ontem todas as ministras que estão se ferrando na mão dele são só as mulheres né que ele tá botando pra correr o que ele tá incomodando o que ele não tá cumprindo com a palavra agora essa fala me levantei porque tinha muita mulher e foi ver um jogo de futebol feminino ele queria que tivesse o que sabe num jogo de futebol feminino tem mulher né eu acho que foi infeliz eu acho que tem bastante mulher num jogo de futebol feminino é mais um exemplo daqueles em que o Lula parece que tem imunidade de besteira que ele fala imunidade pela imprensa a imprensa que compactua com as besteiras que ele fala e pela militância fanática ele seria um misógino você tá meio bravo Antônio e pela militância fanática que segue ele também porque uma frase dessa na boca de qualquer outro político geraria uma reação de como está sendo preconceituoso machista com o Lula parece que ele pode tudo né e aí Gabriel você viu o jogo Paulo eu não assisti só vi os gols aliás o quarto gol o quarto ou terceiro gol é um espetáculo lindo o terceiro terceiro gol é um espetáculo mas eu não assisti querido mas também não fico pagando nas redes sociais de que ai precisamos apoiar o futebol feminino eu não faço isso eu sou na minha mas por que você não faz? não porque meu você não gosta? sei lá não eu posso falar uma coisa em relação ao futebol feminino tá chato esse negócio de militância tá um saco mas que militância? porque eu acho que esporte seja masculino ou feminino ele tem que partir do gosto das pessoas e principalmente da liberdade da pessoa escolher se ela pode ou se ela não pode assistir no caso do futebol feminino eu tô vendo uma galera meio que forçando uma barra dizendo o seguinte tem que assistir se você não assistir você não tá apoiando a melhor forma de atrair e ai meu querido Mano Ferreira eu vou pensar o seguinte por exemplo vamos olhar o vôleibol vôleibol vocês preferem vôleibol masculino ou feminino? eu prefiro o feminino eu prefiro os dois eu prefiro o feminino vôleibol feminino eu acho mais legal mas é um gosto mas eu tô sendo preconceituoso contra os homens no acaso não gosto do vôleibol masculino eu prefiro disputa disputa de seleção em vôlei sabia? eu não tenho muita paciência pra disputa de clube em vôlei é porque eu acho que é uma questão da qualidade do jogo de fato e ai o meu ponto a melhor forma de atrair pessoas pra assistir o futebol feminino é mostrar esse terceiro gol da seleção que é uma coisa linda de assistir e ai a atenção eu gosto de gente de toda regra meu isso eu não gosto e não é todo jogo que tem esse nível de qualidade eu acho que não foi isso que você quis dizer eu quero acreditar do que? sobre essa questão do futebol feminino não acho que você não goste eu acho que você não gosta dessa militância que fica em cima então a gente tem que separar isso eu entre o futebol masculino e o futebol feminino eu prefiro o futebol masculino por uma questão de gosto mas as pessoas eu acho que Paulinho você prefere ver a seleção feminina ou um jogo do campeonato pernambucano de futebol masculino eu prefiro ver a seleção feminina depende da qualidade em qualquer um dos cenários entendeu assim se há jogo futebol feminino o galo se há vôlei feminino o vôlei do galo eu também prefiro assistir o Corinthians eu sou super a favor então mas isso isso o Gabi isso é ser de alguma forma preconceituoso você teria esse tipo de preferência não quer ser preconceituoso é estar do lado certo então é muito importante isso se houver uma camisa atleticana pendurada no varal o atleticano torce contra o vento então assim vamos parar de chatir isso eu acho que é um pouco de chatir em São Paulo cada um vê o que quer caramba entendeu não é uma questão ali na Câmara Municipal eu como presidente passaram os jogos os jogos da feminina na televisão que havia uma grande discussão se ia dar ponto facultativo ou não então passaram e tal mas realmente com as mídias sociais Paulo vez ou outra as pessoas se veem escravas da aparência ou seja eu tenho que mostrar que eu estou fazendo isso eu tenho que mostrar e aí gera uma espécie de sociedade hipócrita onde as pessoas nem são de verdade ou nem querem de verdade mas se sentem na obrigação quase que como aquele comportamento de adolescência do colégio entendeu está todo mundo usando company de mochila então se eu não tiver company eu não sou do grupo tem que ter o chaveiro do macaquinho não e vou te falar se a Antônia pudesse levar o data fonta para o twitter e fazer uma pesquisa quem está publicando a favor do futebol feminino versus quem assistiu eu queria muito ver muito porque tem uma galera que está nas redes sociais fazendo aquela militância organizada e nem viu o jogo e posso falar uma outra coisa o que tem eu gente eu comparo isso com o Filipe que nem vi o Barbie e falou mal igualzinho como eu não vi eu vi o primeiro eu não assisti eu vi os primeiros 28 minutos do filme isso aí foi nada você acha que a Marta jogou bem ontem no jogo claro ela não entrou em campo mas ela sempre ela sempre ela sempre ela não jogou ela sempre joga bem ela não jogou independente de qualquer coisa ela sempre jogou mas então mas eu acho que esse discurso eu acho que esse discurso que você faz esse discurso que você faz só menospreza e desmoraliza realmente esse futebol esse futebol feminino porque sim por que é melhor eu acho que elas merecem ter um espaço sim por que que é por que que é eu acho que é uma história que ainda é muito mas deixa eu defender o Paulo o Paulo não está desmerecendo o Paulo não está desmerecendo não é não ele simplesmente o Paulo está falando é o seguinte ele já está falando de militância quem não quiser não veja vamos parar com essa coisa de fazer das mídias sociais um permanente palanque do que é belo do que é bonito sabe aquele meme da Rita ali que espalha que ela está assim ah ela é tão bonitinha ela é tão galera ela é jovem chata pra caralho muita gente é isso aí cagando regra o tempo inteiro do que você tem que fazer do que você tem que gostar do que você tem que postar da manifestação que você tem que fazer tipo assim todo dia aqui é bom todo mundo dizer olha eu sou contra o nazismo tá olha eu gostaria de reiterar que eu sou contra o nazismo tipo assim gente é você fazendo a sua vida uma permanente militância digital é um saco inclusive isso está muito ligado eu acho que não é o Obama certa vez fez um belo discurso sobre isso que é uma doença social atual do seguinte a pessoa está aqui nós temos um problema por exemplo sei lá mil problemas no Brasil aí a pessoa vai na internet e faz um post opa eu postei eu sou contra esse absurdo fiz minha parte agora que eu postei já está aí na rede social é isso sou um cidadão de bem eu acho que eu acho que não é nem a questão de rede social sabe Gabriel que a gente está falando eu estou falando realmente de uma questão mais ideológica de querer ver e querer ver prosperar também o futebol o futebol feminino porque essas meninas ralam sabe elas ralam e elas ralam de verdade então eu acho que tem que ter a mesma relevância possa não ser agora mas tem que ter a mesma relevância eu estou falando a mesma relevância que o futebol masculino tem eu acredito que o futebol feminino também tenha que ter agora sim tem algumas que jogam melhor que os homens também acho agora veja o presidente da república não é obrigado a gostar de nada ele pode gostar não gostar do futebol agora ele precisa dizer que não vai ver o jogo todo porque tem muita mulher não né então tem uma questão também quando você é chefe de estado e você tem aí é um mercado é uma indústria importante que envolve tanta gente ele não precisa fazer uma declaração como essa que de certa forma desmobiliza ou tenta diminuir a importância de algo que é muito importante para aqueles que gostam então não precisava desse tipo de declaração muito bem agora sobre o futebol feminino eu acho que também tem uma discussão que a gente pode fazer aqui que é a seguinte sabe quem não assiste o futebol feminino na sua ampla maioria as mulheres porque há muita cobrança sobre os homens para que os homens assistam o futebol feminino prestigiam e tal mas na realidade a mulherada também não está assistindo é que eu acho que é uma questão de construção da cultura esportiva e da cultura do público então isso passa tanto pelas mulheres serem mais inseridas no meio do futebol masculino inclusive como de ter essas oportunidades de construção da ligação com o futebol por que que os clubes são tão importantes para a gente porque eles não são só o clube não são só 11 jogadores correndo atrás de uma bola é uma ligação afetiva que você tem de um espaço onde você vai com a sua família com os amigos você vive experiências boas no estádio aquilo cria um código social você passa a ser parte de algo maior do que você que enfim e isso tudo faz parte desse ambiente da ligação com o esporte com a cultura do jogo então acho que que passa por um processo histórico também de construção muito bem turma olha só aí um texto no site oficial do partido dos trabalhadores o presidente do banco central Roberto Campos Neto foi chamado de lacaio do sistema financeiro e capacho do capital a nota comenta uma declaração de Campos Neto durante uma entrevista a uma empresa americana o presidente do banco central falou sobre a possibilidade de terceirizar a gestão de ativos brasileiros da instituição a guerra entre banco central e PT continua a mil meu querido Gabriel Azevedo isso vai levar a gente a que o Paulo vim do futuro o ano vamos dizer que em 2027 o PT saiu do poder e há um outro presidente da república e o PT deixou o selo indicado no banco central com as suas opiniões com o seu modo de comportar independência do banco central hoje é um problema do PT porque eles não indicaram e essa gente é a grande questão e o propósito de uma instituição independente que faz política de estado e não do governo do momento veja foi um grande avanço para o Brasil mas um enorme avanço para o Brasil ter um banco central independente que não faz política monetária de ocasião então assim o PT está esperneando em relação a um assunto que é muito positivo para o PT e revela muito bem uma natureza de um partido que tem dificuldade de conviver com as instituições se as instituições não estão de joelhos para o interesse do partido mas essa é a natureza do partido trabalhadores é assim que ele foi criado ou seja primeiro está o partido em seguida vem o governo e depois a sociedade é por isso que quem se opõe tanto ao PT critica esse modelo as instituições pelo menos ao meu ver tem que estar sempre acima dos partidos e os indivíduos tem que estar acima dos governos ou seja você tem instituições e indivíduos como o pilar de uma sociedade democrática livre liberal então se incomoda o PT nesse caso é muito bom para o Brasil um rápido break para você que nos acompanha através do rádio são 10 horas e 51 minutos nesta quarta-feira quer falar Antoninha dessa disputa aí e essa taxa de juros tem que dar uma diminuída também né não está tendo uma quebra ali de o Banco Central faz um trabalho autônomo independente técnico não devia ter baixado um pouquinho não está uma coisa meio de birra política essa história não baixar zero nem 0,1 há tendência de baixa na próxima reunião mas o ponto é que a gente não pode normalizar essa pressão política em cima de um órgão que tem que agir tecnicamente é como o Gabriel falou no fim das contas essa situação do PT tem dois aspectos primeiro uma tentativa narrativa de ter um inimigo claro a quem culpar em casos de fracasso então se der qualquer problema se a economia for mal o PT vai dizer a culpa não é nossa a culpa é do Campos Neto ele é o grande vilão da vez e isso é uma tática populista eu vou te interromper mas na verdade ele é o grande herói porque se a picanha está com preço mais barato se está tendo deflação dos produtos se as coisas estão baixando isso se deve a taxa de juros alta é difícil de explicar isso mas a picanha não baixou não é porque o Bolsonaro saiu e o Lula entrou é porque você tem uma política monetária muito rigorosa para garantir o fim da inflação exato e você tem dois mecanismos para lidar com a inflação que é o fiscal ou seja as contas do governo equilibradas e a taxa de juros o governo tem a promessa futura muito mal feita do arcabouço fiscal de equilibrar essas contas mas o arcabouço nem foi totalmente aprovado ainda e ele nem é tão bom assim vamos lá Antônio eu quero parabenizar o Campos Neto porque assim a gente temos poucos homens osso duro de ruer nesse país como o Campos Neto e o governo federal transformando a vida desse homem no inferno diário e ele ali segurando a onda é um cara aguerrido e assim só temos que parabenizar o Campos Neto porque se se ele já tivesse jogado tudo para o alto tivesse saído fora e o PT tivesse colocado alguém lá aí meu amor esquece porque aí era papo de fazer mala e sair sei lá para onde e olha só gente o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal deu o prazo de 120 dias para o governo federal apresentar um plano de ação e monitoramento para a implementação da política nacional para a população em situação de rua o ministro analisou uma ação dos partidos da Rede Sustentabilidade e PSOL e também do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto eles apontaram uma série de omissões do poder público para garantir os direitos da população de rua a ação alega que há um estado de coisas inconstitucionais e condições desumanas dessa parcela da população está aí a medida do Alexandre de Moraes como é que vocês veem isso Maninho? Vamos lá temos que separar essa questão em várias a primeira é de fato nós precisamos ter políticas públicas mais eficientes para a população de rua isso é um problema real é um problema que existe no Brasil segundo aspecto a função de fazer isso é da política não do judiciário de determinar então é mais um caso de interferência do poder judiciário sobre a agenda política algo que é inadequado na divisão de poderes mas aí mais uma vez de onde vem essa interferência quem provocou o judiciário a sustentabilidade o pessoal ou seja a política demanda do judiciário uma intervenção sobre a política é uma desfuncionalidade que a gente não pode só também criticar apenas o judiciário como se estivesse caindo do céu ele está respondendo a uma demanda e é uma demanda inadequada porque aí é uma discussão de política pública são partidos com representação no congresso nacional que se organizem que pressionem que façam articulação política na prática Gabriel é o poder judiciário fazendo o papel do executivo e eu fico impressionado com os partidos que provocaram o Supremo Tribunal Federal o corte constitucional que na análise desse professor de direitos constitucionais Gabriel quem nos acompanha pelo rádio são 10 horas e 56 minutos para vocês chegar agora a gente está repercutindo a ação por parte do ministro Alexandre de Moraes de fazer com que o governo federal apresente um plano de até 120 dias para a população em situação de rua fala Gabi por favor os partidos que provocaram o Supremo Tribunal Federal vão tornando a nossa Suprema Corte uma instituição muito distante da sua principal finalidade uma corte constitucional e utilizando como um espéu de pé de cabra para implementação de política pública acho que nesse ponto já que é o partido que está no poder a primeira questão não existe Paulo Leite um senso confiável de população em situação de rua ainda ontem eu gravei um vídeo sobre isso aqui em Belo Horizonte foi instituída uma comissão parlamentar de inquérito aqui na Câmara Municipal de Belo Horizonte porque há suspeita que a prefeitura faz uma maquiagem do número das pessoas que estão da população em situação de rua ou seja dizendo que tem menos fica parecendo que o problema está resolvido aí vem quais são os dois problemas primeiro lugar se você não sabe quantas pessoas tem você não tem como fazer o delta de gente que está na rua e de espaço em vaga em vários tipos de equipamento social e quem está na rua tem vários tipos a pessoa que tem veio de outra cidade para a capital e não tem como voltar gente com problema com a família gente com problema psicológico com problema de droga de bebida tem de tudo envolve de certa medida o assunto da Cacolândia mas não é só isso há vários tipos de pessoas na rua e a verdade é que não tem espaço não tem onde as pessoas vão e aí você tem obviamente uma crise social porque muitas dessas pessoas não querem estar nos abrigos porque eles são equipamentos defasados ao invés de a gente tratar isso como o seguinte assunto o governo federal você que fica concentrando dinheiro aí para tudo Brasília que é uma porcaria de uma caixa forte que arranca o dinheiro de cidades de unidades federativas e concentra 70% na unidade não estão aqui os prefeitos e vereadores precisando desses recursos para ampliar a casa de apoio casa de passagem abrir todo tipo de equipamento para colocar essas pessoas num processo de reinserção social esse é o caminho judicializar bom deu 120 dias os prefeitos que não tem recurso ou que não tem condição de fazer nada vai dar os 120 dias e falar bom o Supremo me impediu obviamente de fazer um conjunto de coisas eu não tenho dinheiro para fazer outras seguimos a vida ou o Supremo Tribunal Federal vai depois desses 120 dias tirar 5.570 prefeitos do poder por não cumprirem o prazo muito bem Antônia como é que você vê essa ação por parte do ministro por que que precisa um ministro fazer isso né por que que eles que tem o poder de resolver isso não resolvem eu olha foi provocado pois é e o grave é o que o Gabriel falou eles maquiam lá que é o que eles fazem com a Cracolândia dizer que só tem mil pessoas para dizer que a situação não é tão dramática e é dramática tem que resolver agora ter um ministro do Supremo dando um prazo para isso resolver é uma loucura só por que que não acaba com os outros órgãos e bota a Suprema Corte e bota o STF para resolver tudo para comandar o país chega ninguém vê os outros fazendo nada é só uma confusão danada uma queda de braço bota logo o STF para dirigir o país e acabou olha só gente são 10 horas e 59 minutos uma notícia que acaba de chegar um guindaste que estava no topo de um prédio despencou agora pouco na cidade de Nova York nos Estados Unidos a polícia confirmou a informação e pediu para que as pessoas evitem a área vídeos divulgados nas redes sociais mostram que o guindaste bateu na fachada do prédio da frente e depois chocou-se com a estrutura do próprio edifício onde estava instalado outros usuários usaram as redes sociais para mostrar que houve um incêndio no local há pelo menos seis pessoas feridas de acordo com as autoridades locais qualquer novidade a gente volta a trazer e atualizar esse assunto por aqui o torcedor do Flamengo apontado pela polícia como sendo o homem que lançou uma garrafa de vidro que matou a torcedora do Palmeiras Gabriela Anelli é servidor concursado da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro onde atua como diretor e professor de uma escola as informações oficiais também apontam que ele não tem antecedentes criminais Jonathan Messias Santos da Silva de 33 anos tem um filho de dois anos e estava com um irmão e dois amigos em São Paulo no dia da confusão entre as torcidas do Flamengo e do Palmeiras de acordo com a defesa ele não é ligado a nenhuma torcida organizada ao contrário do que disse a polícia paulista o professor foi identificado e com o auxílio do reconhecimento facial utilizado para o acesso ao estádio do time Palmeiras a gente vai repercutir esse assunto daqui a pouquinho daqui a pouquinho vamos falar de Carla Dias né Fê do término que terminou com o deputado Felipe Becari mas daqui a pouco eu trago os detalhes para vocês muito bem daqui a pouquinho porque agora gente eu quero falar com você com você que é homem que está me assistindo me ouvindo aqui na programação da Jovem Pan e por um acaso não está muito satisfeito com a sua saúde sexual seja por questões de ansiedade problemas no trabalho enfim seja o que for o importante é te falar o seguinte surgiu uma solução altamente tecnológica e natural que se chama Max Viril certo meu amigo é isso aí é um prazer estar aqui com você Paulo tudo bem querido tudo bem um grande abraço a todos que estão nos ouvindo a questão é a seguinte estresse correria do dia a dia alimentação não está do jeito que deveria o que acontece o cortisol essa é a palavra o cortisol que é o hormônio do estresse tem acabado com a nossa vida a gente está agora no meio do ano como se fosse aí o primeiro tempo já foi agora para o segundo tempo você quer ter mais performance não só na parte sexual mas tudo na vida as vezes a pessoa não tem ânimo para nada fica deixando para depois amanhã eu vou começar a treinar olha só o Max Viril ele vem com a proposta de alta performance sexual então para quem anda meio para baixo não tem aquela ereção firme duradoura ou então sofre com muita ansiedade o problema da ejaculação precoce isso acontece com jovens o jovem está naquela pilha de ansiedade as vezes ele começa a relação e já acaba e a parceira acaba ficando na mão olha só o Max Viril é um suplemento com tecnologia nanotecnologia com nutrientes está aqui olha esse é o Max Viril Premium são nutrientes que vai aumentar o fluxo sanguíneo na região genital então é aquela ereção firme duradoura na parte da ansiedade diminui a ansiedade na parte da libido o que é libido Paulo para você o que você entende que libido libido é a vontade é aquela coisa de você querer fazer exatamente conhecido como tesão as vezes a pessoa não tem essa vontade perde o interesse o interesse sexual acaba ficando lá no fundo do baú porque a pessoa está preocupada com trabalho com carreira com faculdade o boleto é o maior inimigo da libido o que é isso é o maior inimigo exatamente aí a pessoa acaba deixando pra lá e aí a companheira até já pensa outras coisas a pessoa que está junto ali fala será que tem outra será que não me admira mais ou não tem mais desejo por mim não é essa questão olha presta atenção você que está me ouvindo agora que está me assistindo a questão não é você a questão é a questão de saúde e para quem vive junto e está nessa dúvida será que tem outra aí gente não é pessoal é uma questão de saúde é saúde é uma questão de saúde e tem muita gente que teve sei lá problemas cardíacos né Daniel que tem medo talvez de tomar e a gente recomenda muito o Max Viril porque ele é um tratamento natural exatamente bem lembrado olha não é medicamento é um tratamento natural com alta concentração de nutrientes aqui que vai fazer a diferença então são três pontos diminui a ansiedade segundo ponto aumenta a libido ou seja aumenta o desejo a vontade e aumenta aquela ereção firme rígida agora não fica só no sexo viu o homem que usa o Max Viril ele tem ânimo para jogar bola com os amigos tem ânimo para ir para a academia ele vira um leão é vira um leão o cara quer trabalhar tem prazer para viver para virar leão tem que ligar no 0800 505 0051 vou repetir aqui para você 0800 505 0051 e o Daniel está chegando agora aqui no Morning Show e tem que fazer uma promoção daquela vamos fazer uma promoção finalzinho de mês vamos arrebentar hoje está todo mundo meio apertadinho final de mês vamos arrebentar falou a palavra para você ligar tem que ser rápido 0800 505 0051 para quem ligar agora a ligação é grátis nós vamos fazer assim vamos mandar logo de cara um descontão 70% 70% só que é o seguinte essa promoção é relâmpago acaba rápido ah vou ligar 5 horas da tarde é a promoção do programa Morning Show então tem que ser agora exatamente 0800 vamos colocar aí 15 minutos está bom podemos estender até 11 e meia está bom então vamos fazer assim até 11 e meia está valendo a promoção 0800 505 0051 70% de desconto vou mandar de presente olha só que legal esse barbeador ele é barbeador e também depila esse aparelho aqui é um presente que a gente vai mandar vai ganhar de brinde exatamente vou mandar esse óleos esse gel poderoso isso aqui ele faz duas coisas ele aumenta o volume a firmeza e dá uma retardada para quem sofre de calculação vocês tem 20 e poucos minutos em 0800 505 0051 0800 505 0051 fala que estava ouvindo o Morning Show ligação absolutamente em sigilo e você garante o melhor tratamento natural que existe neste tipo de é isso aí grande abraço alta performance para todos gente olha só são 11 horas e 6 minutos eu lembro que eu comentei com vocês na última semana sobre o calor intenso que está tomando conta da Europa e também dos Estados Unidos a última notícia que chega é que um grupo de cientistas afirmou que as ondas de calor extremo são consequência de atividades humanas e estão se tornando cada vez mais frequentes a pesquisa destaca que agora em julho as ondas de calor atingiram diversas partes do hemisfério norte com temperaturas ultrapassando os 50 graus em algumas áreas dos Estados Unidos e na China na Europa algumas regiões também bateram recordes de temperatura como por exemplo a Cataluña na Espanha que registrou o dia mais quente da história no último dia 18 de julho mais de 45 graus gente os pesquisadores destacam que se não fosse pela queima de combustíveis fósseis esses eventos seriam extremamente raros na China por exemplo ocorreriam uma vez a cada 250 anos e praticamente impossíveis de acontecer no sul da Europa e aqui no Brasil Fê tem previsão de ciclone extratropical na região sul do país ao longo da quarta-feira parte do Rio Grande do Sul sente os efeitos dessa passagem gente e ainda o que se sabe é que o afastamento do ciclone vai gerar uma nova frente fria que vai em direção para o sudeste até o fim da semana levando muito frio e chuva enquanto a frente fria não chega o sudeste terá uma das tardes mais quentes do inverno até agora em São Paulo a máxima será a mais alta da semana com 27 graus isso deixa o dia ainda mais seco e com a qualidade do ar ainda pior o Rio de Janeiro terra da nossa queridíssima Antônia Fontenelle e o Espírito Santo terão ainda mais calor nesta quarta-feira queridos eu vou fazer o seguinte nós vamos para um rápido intervalo comercial muito curto vamos tomar um cafezinho na volta eu quero o bafafaz do Entretê oba vamos lá daqui a pouquinho o que você está falando aí Gabriel me despedi de vocês porque agora eu estou falando isso aqui em Galvão acabou fica aqui Gabriel tchau meu amigo muito obrigado pela sua participação amanhã eu volto valeu Gabriel Azevedo gente um rápido break aqui na programação da Jovem Pan mas antes você confere o giro de notícias são 11 horas e 8 minutos declaração de Barroso recoloca a STF na mira parlamentares pretendem pressionar Pacheco pelo impeachment do magistrado Moraes proíbe remoções forçadas de moradores em situação de rua ministro diz que estado é omisso oposição prepara ofensiva contra decretos de Lula sobre armas Flávio Bolsonaro apresentou o projeto para assustar efeitos do texto Moura e Dallagnol entram em embate no caso Marielle Franco ambos apontaram contradição no uso da delação premiada de Elcio de Queiroz FMI revisa a previsão do PIB do Brasil crescimento econômico deve ficar em 2,1% em 2023 todo brasileiro gosta de uma resenha né e a de hoje com um dos grandes treinadores do futebol mundial e do meu querido Flamengo atualmente Jorge Sampaoli compartilho um momento consigo é único para mim o resenha do galinho com Sampaoli resenha do galinho amanhã dez e meia da noite na Jovem Pan News Pixbet vale a pena se jogar na resenha do galinho pode apostar na vida tudo se movimenta vamos também nos movimentar alguma coisa que o mundo aproveite a gente tem que realizar a natureza é obra de arte que está sempre em evolução faça também a sua parte eu me crescer do seu coração nós não podemos ficar parados em casa no mesmo lugar precisamos evoluir devemos participar a Jovem Pan está presente em mais uma plataforma online acompanhe a nossa programação também pelo Rambo baixe o aplicativo do Rambo no seu celular ou acesse Rambo.com no seu computador o cadastro é gratuito essa é mais uma opção para você não perder os seus programas preferidos da Jovem Pan News de segunda a sexta às três e meia da tarde temas polêmicos e convidados com pontos de vistas diferentes prós e contras na Jovem Pan News estamos de volta são onze horas e onze minutos a ex-presidente do Brasil e atual líder do novo banco de desenvolvimento dos BRICS Dilma Rousseff deve se encontrar nesta quarta-feira com o presidente da Rússia Vladimir Putin a reunião foi marcada antes do início da cúpula Rússia e África em São Petersburgo a presidente brasileira e o líder russo tentam fechar um acordo para empréstimo financeiro a Moscou a ideia porém é rejeitada pela China que teme sanções inclusive do Ocidente a instituição financeira financeira e aí meu querido Mano Ferreira como é que você vê essa história a Dilma pró-Rússia capítulo mais um capítulo absolutamente vergonhoso da nossa política externa e da posição do governo Lula na geopolítica porque isso significa um alinhamento com a Rússia que é a ditadura mais perigosa do mundo nesse momento uma ditadura imperialista que está fazendo uma guerra de agressão um ataque uma invasão do território ucraniano com o objetivo de anexar território é o tipo de guerra mais antigo imperialista que existe que é a tentativa de subordinar um país para ampliar o seu próprio território uma coisa que contraria qualquer norma do direito internacional que coloca o mundo em perigo até porque não se sabe até onde vai esse desejo expansionista do Putin se ele consegue anexar a Ucrânia qual é o próximo passo onde terminam as ambições imperialistas de Vladimir Putin e aí veja só Dilma se coloca nessa posição sendo até mais pró-Rússia que a China que sempre foi que é outra ditadura e sempre foi tida como aliada natural da Rússia ou seja a posição do Brasil no conserto internacional nesse momento é de alinhamento a pior ditadura que existe e não dos valores da democracia e sabendo você que nos acompanha pelo rádio são 11 horas e 13 minutos a gente está repercutindo um pouco dessa reunião de Dilma Rousseff presidente do banco dos BRICS com a Rússia e o Mano estava falando um pouco dessa postura mais pró-Rússia da própria Dilma Rousseff Antoninha e aí você está com saudade da Dilma meu amor nenhuma na verdade eu sou doida para entrevistar a Dilma mas eu não tenho a menor saudade dela até porque eu nem conheço e assim enfim estou muito preocupada com uma coisa eu tenho uma amiga que tem a maior imobiliária aqui do Rio de Janeiro e o que eu fiquei sabendo que os russos estão invadindo o Rio de Janeiro mas é muita gente mesmo russos alugando as casas de luxo apartamentos enfim está chegando uma leva de russos aqui no Rio de Janeiro e isso me preocupa eu acho isso estranhíssimo e ela acha que não é só no Rio que estão invadindo o Brasil eu fico muito preocupada com essa história do nada mas Antoninha você não gostaria por exemplo de ter um relacionamento mais próximo com o Xar é doido não? você é doido os russos? os russos? o que é melhor? russo ou shake? o Mano Fech shake a Antoninha prefere shake são simpáticos com os shakes simpáticos com os shakes olha só a gente vamos falar um pouquinho de entreter aqui porque a fila parece que andou para o Tom Brady parece que o jogador está em outra agora certo meu querido Felipe Camps? pois é olha a fila andou pois é a fila andou para Tom Brady parece que o jogador pessoal de o jogador que era ex-namorado de Gisele Bündchen deu uma travada aí pois é de futebol americano e ex-marido de Gisele Bündchen está namorando uma modelo e olha a modelo russa Irina Sheik é a mulher apontada como namorada do Tom Brady olha e fontes informaram que os dois se conheceram no mês de maio durante o casamento do bilionário Joe na Mad na Sardenha e a suposta relação entretanto não foi confirmada por nenhuma parte a modelo russa de 37 anos foi casada com Bradley Cooper e tem uma filha ou seja ele gosta de modelos bem bonita ela não é ah não desculpa mas assim Gisele Gisele é de mil a zero nela né gente Gisele era número um Gisele não tem nem como a gente comparar mas ela é bonita ela é bonita ela tem um carão interessante é que a Gisele é a Gisele mas desculpa né tipo eu acho que a gente está falando da número um parece muito o biquíni que a Fontenelle usou aquela vez lembra para fazer cama da gata parece mesmo só que era vermelho né mas acho que o design não era vermelho não você confundiu os corações os corações é os corações a Langeira Preta a Langeira Preta gente ela tem carão a Irina tem carão né mas não se compara a Gisele a Gisele na passarela é uma garça a Gisele é a número um do mundo então é qualquer coisa que qualquer mulher ou outra mulher que ele for namorar vai gerar comparações outro dia eu estava andando com uma amiga minha no shopping e tem aqueles totens da Gisele né das campanhas de lojas tal né aí uma amiga minha pegou e falou assim nossa ela está ficando feia né eu falei e você cega não e eu falei e você cega né porque era daqueles em tamanho real é tipo eu falei aonde você está vendo que essa mulher está feia e a sua amiga era bonita ela está ficando feia né eu falei e você cega né é impossível né você falar que Gisele Bündchen é feia né amiga não sei se era tão bela assim é pois é muito bem gente olha só o coração de Marina Rui Barbosa sabe escolher um bom parceiro né Fê conta pra gente olha pois é olha o Abdufares atual namorado não foi o primeiro milionário a conquistar o coração de Marina Rui Barbosa a atriz é a maior colecionadora de homens ricos deste Brasil eu tenho olha antes do atual namorado Marina namorou o administrador de empresa e ex-deputado federal Guilherme Mussi e os dois assumiram a relação publicamente lá no fim de 2021 que durou pouco mais de um ano e a atriz foi casada também em 2017 com o empresário e piloto Alexandre Negrão outro namorado poderoso foi o empresário Caio Nabuco sócio da renomada empresa na área de comércio exterior a Cotia Trade e o ator Kleber Toledo também namorou a Marina eu acho que o mais pobrezinho aí é o Kleber Toledo porque o restante realmente é ela tem um dedo bom sabe essas mulheres sabem escolher é engraçado mas ela é podre de rica então é isso que eu ia falar quem é podre de rica a Marina está girando em torno de 300 milhões de reais só dela mas não da família não, não da Marina da Marina de todos os trabalhos que ela já fez mas eu acho que quando você chega nesse patamar você junta as fortunas não é uma coisa de você realmente ah, eu vou pra poder não, eu acho que ela vai lá mas ela sempre escolhe ela nunca escolhe o coitadinho assim, né é que também imagina o Abdu Fares eu acho que é o dono inclusive daquela loja de móveis bem famosa aqui no Brasil bem famosa sabe eu acho que é ele que inclusive tem aqueles aquela dupla sertaneja que faz eu penso assim como ela é tão rica os meios que ela circula vai ter vai levar esses ricaços vai levar isso, eu acho meio natural diante da da fortuna que ela tem ela deve ela o meio que ela frequenta ok mas ela só escolhe os melhores ela só escolhe os bons mesmo aquele que pode comprar chegar tipo numa gaia externa e falar tipo escolhe três pés gente escolher sim porque se eu frequentasse esse meio aí também eu ia querer o garçom da festa o piscineiro entendeu você é chegada no piscineiro quem ela vai atrás ela vai do garçom quando você vê a Antônia atrás com a taça atrás do garçom a noite inteira aí me serve me serve me serve enquanto o cara não servia champanhe e outra coisa mas ela não para né Antônia eu sou essa gente eu escolho errado demais maravilhoso você não escolhe não Antôninha é fazer uma amizade eu acho que na verdade o que ela precisa na verdade fazer a Antônia é fazer uma amizade com a Marina Rui Barbosa então eu amo a Marina sou amiga da Geoconda mas a Marina tem idade de ser minha filha não dá para ficar andando com a Marina ela sabe fazer mas se andar terá frutos se andar eu pego o funcionário da Marina ela anda só com os novinhos milionários agora uma coisa que me chamou muito a atenção é que a Marina Rui Barbosa e aquela outra menina que está fazendo o Besouro Azul a Bruna Marquezine elas eram muito unidas mas muito unidas de repente eu não sei o que aconteceu eram unidas pequenininhas né que todas assim se deixaram assim mas por que? qual razão? homem? eu não sei o que foi Fernando de Noronha é mas tem a ver viu mano o Fernando Mano já está por dentro do entretenimento brasileiro coisa boa Fernando de Noronha se Fernando de Noronha falasse e foi na época do sétimo guardião colocaram a culpa no gato preto mas depois você percebe que realmente o gato preto não teve absolutamente nada a ver com isso sobrou para Giovanni Eubank para o Bruno Galhaço você lembra dessa história cabulosa? Antônio deixa eu fazer uma defesa aqui Marina não frequenta essas rodas não a Marina não frequenta essas rodas é verdade é verdade a Marina não frequenta as rodas da Bruna mas posso falar isso aí foi muito também impulsionado por empresários sabe por agentes porque era uma disputa que elas cresceram juntas e são duas grandes atrizes a gente não pode negar né que as meninas são boas e cresceram juntos e eram amiguinhas juntos quando as mães levavam as pequenas para trabalhar claro depois quando começaram para disputar o mercado de trabalho o bicho pegou e pegou mas por empresários e assessores ficarem alimentando essa rixa eu sei do que eu estou falando tá e se tiver que escolher eu sou Marina eu sou time Marina por nes motivos muito bem gente são 11 horas e 22 minutos o presidente do PL Valdemar Costa Neto defende uma eventual candidatura da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ao Senado quem traz detalhes dessa história é o Bruno Pinheiro o presidente do partido liberal Valdemar Costa Neto voltou a elogiar Michele Bolsonaro ex-primeira-dama do Brasil em suas agendas de acordo com Valdemar Costa Neto onde Michele está sempre está muito cheio e não descartou ser um bom nome para disputar o Senado Federal em 2026 Michele Bolsonaro surgiu na política ao lado de Bolsonaro durante o relançamento da candidatura no Rio de Janeiro quando fez um discurso ao lado de Bolsonaro e vários aliados de lá para cá Michele tem intensificado agendas em vários estados a última aconteceu em João Pessoa ao lado do ministro do ex-ministro Marcelo Queiroga um evento com milhares de mulheres a outra agenda será em Santa Catarina ao lado do governador Jorginho de Melo Michele Bolsonaro durante o evento em João Pessoa chegou a falar sobre um sentimento de chegar a presidência da república Valdemar Costa Neto avalia que seja um bom nome sim para disputar as eleições em 2026 uma vaga no Congresso Nacional sendo mais exato no Senado Jair Bolsonaro já chegou a confidenciar que acredita que Michele ainda não estaria na hora de disputar a presidência da república mas já reconhece a influência de Michele entre as mulheres e os seus apoiadores Michele continua viajando e articulando de olho nas eleições nos estados em 2024 e também em 2026 de Brasília o Bruno Pinheiro está aí a reportagem do nosso Bruno Pinheiro atualizando um pouco essa noção aí do Valdemar Costa Neto que não está errada né Mano essa visão dele não está errada a Michele a Michele tem potencial eleitoral acho que seria uma tragédia tê-la como candidata à presidência porque não tem estofo seria colocar um estagiário na candidatura à presidência da república mas eu acho que tem potencial para uma candidatura majoritária ao Senado tem um ponto também de descobrir qual seria o estado e aí é possível escolher vários mas eu acho que tem potencial especialmente lembrando que em 2026 nós temos duas vagas no Senado de cada um dos estados ou seja é uma eleição muito mais fácil da que foi no ano passado exato e aí tem vários estados do centro sul do país que o bolsonarismo pode ter chances reais de eleger a Michele então acho que é uma estratégia que faz todo sentido do ponto de vista do partido e da própria família Bolsonaro também agora se o próprio Valdemar Antônia já está tirando a Michele Bolsonaro do game de presidência da república quem que seria esse nome Tarcísio Tarcísio e anota o que eu estou falando eu sei o que eu estou falando Tarcísio é o nome e eu tenho certeza assim claro que eu jamais apoiaria a Michele como presidente por isso aí que o Mano acabou de dizer né mas eu acho que sim que ela que ela já está eleita como senadora e penso que ela tiver que escolher os estados assim ou é Brasília ou Santa Catarina que lá ela já está eleita assim pode deitar dormir porque Santa Catarina inteira é Bolsonaro agora eu acho que ela vem por Brasília e com certeza vai ganhar porque ela vem fazendo um trabalho né muito muito forte é como se tivesse já na reta final de uma campanha ela está com sangue nos olhos então eu acho que já está eleita como senadora sim e sendo duas vagas fica muito mais fácil a Damaris saiu no ano passado por Brasília Brasília foi Brasília não foi ou seja ela tem já uma base e obviamente a própria senadora poderia ajudá-la lá no Distrito Federal olha só gente o Ministério da Saúde anunciou que vai retomar a educação sexual e a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis como parte do programa Saúde na Escola criado em 2007 esses temas segundo o governo tinham sido retirados do programa na gestão anterior o Ministério informou que nos últimos anos o programa se concentrou em alimentação saudável prevenção de obesidade e promoção da atividade física a pasta liberou mais de 90 milhões de reais para os municípios que aderiram ao programa Saúde na Escola essa questão da educação sexual é super importante e ela é meio que tratada como um tabu né Antônia e você lida muito com isso né meu amor olha ô Paulo as coisas que eu recebo aqui eu falo isso direto para vocês as coisas que eu recebo aqui diariamente é um negócio assim que transformaria o dia de vocês aí numa nuvem negra sabe vocês poderiam estar em Santropê num sol de 40 graus que vocês iam ficar triste é horrível e isso é primordial educação infantil né em todos os sentidos mas essa educação sexual e acontece coisas terríveis e as crianças né os adolescentes não sabem como se defender não sabem como agir e aí quando vê o fato já está consumido e as coisas terríveis acontecendo olha o que tem de adolescentes pré-adolescentes se engravidando com 11, 12, 13 anos é um negócio assim que vocês não avaliam não e é muito difícil assim do ponto de vista dos pais de tratar desse assunto né porque tem pais que não sabem tratar não sabem não sabem o momento né Antônia por exemplo vou dar um exemplo aqui para vocês esses dias eu estava com a minha filha no banheiro e a minha filha me fez a seguinte pergunta papai você também tem pepeca? olha ela tem 4 anos 4 anos de idade papai você também tem pepeca? eu confesso para vocês que aquilo ali eu tenho não não aquilo ali gera um desconforto nos pais porque você não sabe qual é o caminho mais adequado pô uma criança de 4 anos de idade como é que eu vou falar isso com ela entendeu? é difícil mas o que você respondeu? ah querido eu respondi para ela que meu não que o meu é diferente e tal mas eu fiquei na dúvida pô será que eu tenho que falar isso agora com ela? será que eu não tenho? vem uma dúvida natural exatamente deixa eu contar uma coisa aqui para vocês se você Paulo que é um cara instruído fica sem saber o que responder você imagina esses pais né? que não tiveram educação ou que não sabem como lidar com isso nem responde repreende a criança nem responde fala assim tá louca menina sai daqui isso repreende a criança e sai e aí a criança fica tentando descobrir tudo sozinha entendeu? olha você sabe que o Salvatore veio me contar com a Charlotte de forma muito inocente que eles estavam brincando com o menino mais velho lá no Nordeste e o menino pediu para os dois diz que ia dar dinheiro se os dois se beijassem na boca tá bom? se os dois se beijassem na boca e aí depois ele veio me eu falei vocês beijaram? não mãe ficou rindo não a gente não quis dinheiro olha isso olha isso o menino mais velho já induzindo as crianças a fazerem coisas muito difícil tratar desse tema ele sabia o que ele estava fazendo uma coisa que os psicólogos falam minha mulher é psicóloga uma coisa que os psicólogos falam é que você precisa responder a criança à medida em que ela pergunta então se ela pergunta porque de alguma forma o aparelho psíquico dela já está pronto para ouvir a resposta é claro que a forma de responder você está respondendo para uma criança então tem uma questão de adequar a linguagem etc mas se ela pergunta é importante responder e não xingar agora falando da importância desse tema eu acho que vale destacar os números do anuário de segurança pública que foi divulgado recentemente em 2022 nós tivemos 74.930 casos de estupro sendo 68% na família na residência da pessoa então e ainda por cima tem vítimas de 0 a 13 anos 86% dos agressores nesses casos são conhecidos da família e 64% são familiares é um tio um avô um primo então esse assunto é muito importante de ser tratado super importante com as crianças super importante de ter uma abordagem na escola e aí tem uma histeria de gente que acha que falar de educação sexual é sexualização precoce das crianças não é nada disso é uma questão de educação para prevenção e segurança da criança mano é o seguinte a nossa geração é uma geração que não tinha a facilidade do acesso a conteúdos que os nossos filhos têm hoje então se a gente queria assistir a um programa de tv por exemplo a gente ligava a tv naquele determinado horário e tinha que adequar a nossa agenda à agenda da televisão exatamente hoje não existe mais isso hoje as nossas crianças a gente assiste o que quiser a hora que quiser onde quiser isso mudou completamente a organização de uma criação de um filho completamente exato e esse papo de sexo ele está chegando nas crianças de alguma forma por vias que a gente que é pai às vezes nem sabe exatamente nem sabe às vezes chega numa rodinha de conversa na escola às vezes chega num conteúdo impróprio que acabou assistindo na tv a gente não teve acesso enfim chega a informação está chegando quanto mais a gente puder se debruçar sobre esse tema e parar de tratar esse tema como tabu melhor é é o que a Antônia falou precisa falar sobre isso e a criança curiosa se ela lhe pergunta e você não responde ela vai pesquisar na internet e aí o que é que ela vai achar entende então tem uma vulnerabilidade muito maior se você no lugar de pegar a mão do seu filho e ajudá-lo a se educar a ter um conhecimento básico sobre o que é uma preservação da intimidade o que é a segurança dele o que é que são atitudes inadequadas de adultos de adolescentes enfim ele vai procurar isso na selva da internet e isso pode levar a um risco muito maior muitas vezes até de aliciamento na internet sim turma olha só são 11 horas e 33 minutos da manhã desta quarta-feira ontem a gente falou sobre a história da cura gay promovida por uma das igrejas que tem como líder global o pastor André Valadão o Fê a assessoria do Valadão se pronunciou certo a assessoria jurídica do então pastor entrou em contato e óbvio que a gente tem também que dar ali o lado deles né assessoria sim mas ele ainda não queremos muito conversar com André Valadão pessoal até pra tentar entender qual é o posicionamento dele a respeito das recentes polêmicas bom mas vamos lá a assessoria disse que essa cura gay se trata de um retiro espiritual da igreja Lagoinha ou seja segundo ele não existe cura gay esses retiros seriam espaços de acolhimento para pessoas que buscam pela fé tornarem-se melhores o valor cobrado é para cobrir despesas com hospedagens refeições diárias e transporte sendo eles os nossos o espaço deles também né aceitam membros da comunidade LGBTQIA mais que se sintam espontaneamente desconfortáveis com a vida que levam então ou seja eu li ontem a nota eu vi o que a nota realmente trouxe e eles dizem o seguinte que em nenhum momento eles eles enfatizam a questão ou eles determinam a cura gay não na verdade eles é um retiro que é aberto a todos aonde eles fazem realmente toda essa divulgação durante os cultos enfim quem quer comprar um pacote vai lá participa realmente das reuniões num final de semana e a comunidade LGBT segundo ainda o próprio comunicado diz que é muito bem-vindo mas só que tem gays que durante o processo querem mudar de uma vida sexual ou querem ali realmente tentar reverter uma situação ou querem outro segmento na vida e está tudo certo e eles apoiam isso também então ou seja cada um liberto daquilo que quer e eles apoiam essas histórias só que daí você tem que deixar lá uns 3 3,5 muito bem gente são 11 horas e 35 minutos na manhã desta quarta-feira eu quero te fazer uma pergunta para você que está me assistindo me acompanhando aqui na programação da Jovem Pan na sua roda de amigos você é o único que ainda não está investindo então chegou a hora de conhecer o mercado de investimentos indicadores e saber o caminho ideal para se ter sucesso nas escolhas financeiras e nada melhor do que aprender com o Pablo Spire referência no assunto o tourinho tem mais de 30 anos de carreira e vai te ensinar os métodos que valorizam o seu dinheiro através de decisões inteligentes você gostou dessa ideia então conheça agora mesmo o curso com o touro de ouro do nosso queridíssimo Pablo Spire que tem um combo aí se você ir lá agora no site da da new curso e digitar o cupom touro20 você garante 20% de desconto faz o seguinte www.newcursos.com www.newcursos.com.br www.newcursos.com.br ou se você quiser aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo no canto direito aqui da tela e garante já a sua vaga no combo touro de ouro roda o VT eu acredito em informação financeira e em educação financeira por isso que eu criei o Minuto Touro de Ouro e depois o curso touro de ouro milhares de pessoas já aprenderam sobre os indicadores essenciais do mercado de PIB a PMI de payroll até curva de juros invertida os meus alunos agora conseguem montar suas estratégias financeiras com mais assertividade foi uma grande vitória mas chegou a hora do próximo passo é hora de aprender sobre novos indicadores econômicos chegou o curso touro de ouro 2 você vai aprender o que é índice de força relativa reflação como funciona o mercado de commodities esse curso foi feito para você que já fez o curso touro de ouro 1 e para você que já conhece alguns indicadores do mercado e quer se aprofundar para se tornar um expert acesse a newcursos.com.br e garanta a sua vaga eu sou o Pablo lá vai torinho 11 horas e 37 minutos nesta quarta-feira a oposição no congresso tem preparado uma ofensiva contra os decretos assinados pelo presidente Lula que restringem o acesso de civis a armas e munições um projeto de decreto legislativo já foi protocolado inclusive pelo senador Flávio Bolsonaro do PL do Rio de Janeiro com a assinatura de outros 10 integrantes da casa segundo os congressistas a ação de Lula viola a lei já existente e extrapola a função e os limites de um decreto administrativo você acha que vai dar alguma coisa isso aí Maninho? olha eu acho que entra nos capítulos da relação conturbada de Lula com o congresso vale lembrar que não é o primeiro decreto de Lula que sofre esse tipo de resistência ele fez o decreto do saneamento básico que teve um PDL projeto de decreto legislativo para derrubar o decreto no caso do saneamento básico e o ponto aí para o pessoal entender só fazer um rápido break Maninho para você que está no rádio a gente já volta são 11 horas e 38 minutos para o pessoal entender basicamente na legislação existe uma hierarquia das coisas então tem a constituição que é a lei maior existem as leis ordinárias as leis não podem contradizer o que diz a constituição a constituição vale mais do que a lei comum e depois da lei tem o decreto o decreto do presidente serve para regulamentar uma forma administrativa de cumprir a lei ou seja o decreto precisa estar dentro do espírito da lei não pode tentar subverter a lei e foi algo que o Lula tentou fazer no caso do saneamento básico com muita clareza alterando prazos que as empresas estatais precisavam ter de acordo com a lei do marco legal do saneamento básico para cumprir as adequações para a universalização do saneamento até 2033 o Lula tentou driblar a lei a partir do decreto o que é ilegal e aí nesses casos o congresso precisa de fato reagir a gente tem que ver agora no caso do decreto das armas os aspectos técnicos quais são os pontos que o Lula está tentando burlar através do decreto na legislação esse tipo de coisa não pode acontecer mas o que a gente viu no caso anterior a Câmara dos Deputados aprovou o PDL para derrubar o decreto do Lula mas quando chegou no Senado o Rodrigo Pacheco decidiu sentar em cima do decreto e foi negociar com o Lula a publicação de um novo decreto que tentasse ali conter os ânimos do congresso então eu acho que pode acontecer algo semelhante ou seja o projeto do decreto legislativo que derruba o decreto do Lula avança na Câmara dos Deputados mas deve ficar travado no Senado porque essa tem sido a postura do Rodrigo Pacheco até agora agora é uma pauta de relevância para o país essa discussão toda das armas? olha tem alguma tem menos relevância do que o discurso bolsonarista coloca como se fosse a solução de segurança pública não é solução de segurança pública é uma pauta de nicho aqueles que gostam de ter armas que são colecionadores mas o ponto é que as pessoas tem o direito individual de ter armas e aí é preciso ter uma regulação com clareza e objetividade o que é que pode o que é que não pode ficar alterando esse tipo de coisa ao bel prazer do governo é ruim porque gera uma insegurança jurídica inclusive do ponto de vista dos clubes de tiro que são enfim é um nicho de mercado mas é um mercado que tem que como qualquer mercado ter segurança e estabilidade para poder exercer sua atividade ficar alterando isso eu não entendi porque que o Lula resolveu brigar com os clubes de tiro o que que ele está lucrando em relação a isso politicamente ele não quer ele não quer não quer sociedade armada são milhões de carques espalhados pelo Brasil inteiro é claro que a bancada da bala ia reagir a isso né temos aí a bancada da bala no congresso agora é o que o Mano falou vai chegar no senado e vai o Rodrigo Pacheco vai sentar em cima porque é o que tem acontecido agora ele não pode destruir né a grosso modo falando o comércio de tanta gente que trabalha com isso como os clubes de tiro e não pode também tirar o direito do cidadão que quer ter uma arma em casa de se defender para se defender ele não pode tirar esse direito o que a gente tem visto é o Lula desfazendo tudo que foi feito durante o governo Bolsonaro meu Deus do céu esses quatro anos depois de tudo que a gente passou pandemia epidemia e um monte de mazela aí vem o Lula ao invés de avançar de ir para frente olhar para frente bola para frente não ele está gastando todo o tempo e pelo menos esses primeiros meses de governo em desfazer o que o Bolsonaro fez gente deixa eu receber quem nos acompanha pelo rádio turma são 11 horas e 42 minutos a gente está repercutindo um pouco da ofensiva por parte da oposição em relação ao decreto de armas que o Lula está querendo dar ênfase né Maninho mais algum ponto esse ponto que o Antônio destacou eu acho muito importante porque o Lula assumiu falando em união e reconstrução etc então precisava olhar para frente mas não fica o tempo todo alimentando essa polarização com o Bolsonaro olhando para trás o Brasil precisa ir para frente não dá para ficar nessa disputa eterna o tempo todo tentando usar o governo anterior como muleta para dizer veja ele tem defeitos eu sou menos pior do que ele o Brasil pode ir mais do que isso olha só os fãs de Whindersson Nunes foram surpreendidos viu turma é que o humorista criou um perfil no OnlyFans você acha que a gente devia também? olha eu acho eu queria fazer com você inclusive eu e você juntos um único perfil? sim e a Antônia? como que a gente dividiria a receita? ah não sei aí o Mano faz o balanceio o Mano dirige eu acho que tem que ter um o Mano vê quem tem mais relevância tem que ter um pacote especial o que há abaixo do tênis do Paulinho aí ele fala o seguinte olha pra você vai mais um pouco não pra Antônio isso pra Antônio eu acho que a gente tem que não eu já sei eu vou manusear vocês com o meu pé aí agora se o Mano entrar também no meio aí quem toma conta realmente é Maria Navasco e ela é justa então ela vai fazer a divisão direitinho agora do jeito que ela é linda se ela entrar também aí dá aí dá aí acabou não mas aí a gente não vai ganhar nada aí vai tudo pra ela nós estamos encabeçando o negócio é e daí quem toma conta é o Du vai então tudo bem vai olha só e a plataforma destinada ao público adulto é comumente usada para divulgação de nudes e conteúdos sensuais a assinatura do canal é de 42 reais e na plataforma paga ele contou um pouco mais sobre o que os fãs vão encontrar no perfil e o motivo do ingresso abre aspas sim novinho agora tem OnlyFans pois é vocês sabem que eu gosto de tá tudo no meio de tudo né pois é faço humor canto danço empino pipa jogo bola e agora venho anunciar meu OnlyFans fecha aspas eu gostaria assim eu não sei se eu assinaria mas quem já assinou pra ver o Whindersson Nunes e tiver manda é me manda um print gente eu quero ver pode printar eu quero ver se o OnlyFans é a nova Playboy né e pode printar gente pode printar não sei se pode pode printar tem gente que printa sabia tem gente que printa tem um monte de coisa da mulher melão aí na internet mas a mulher melão pega pesado a Renata pega pesado e tá rica tá podre então isso que eu ia falar meu dá um dinheiro absurdo mas então mas o que que você tá fazendo toda hora você fala das suas dívidas o que que você não fez ainda Antônia não eu não tenho dívida quem diz que eu tenho dívida é sua amiga eu não tenho dívida ninguém entendeu amor agora eu também tô pensando por que que eu não entro nisso já que o índice entrou que tá todo mundo entrando gente é uma forma de ganhar dinheiro por que que você não faz deixa eu falar uma coisa a Anitta tá no Olimpés uma galera tá no Olimpés é que cada um oferece um conteúdo diferente eu acho que eu vou o Fê quanto que ele tá cobrando vamos vamos ter 42 42 reais é o Antônia você acha que você traz quantos assinantes pro Olimpés do Morning Show ah do jeito que ela tem engajamento um filão eu acho que ela consegue ela consegue tirar uns 40 pau no mês quanto que você traz Maninho o problema é que eu sou mulher de fase um dia eu vou entrar no Olimpés xingando outro dia eu posso entrar nua completamente nua mas vocês viram meu amor mas só que daí aonde você tá achando que o Onifans é pra falar o Onifans é só pra tirar a roupa não mas vocês viram a Mariana Ferreira marcou uma sessão de fotos pra nós na semana que vem eu sou da tese eu sou da tese do seguinte a gente tem que aproveitar o rolê esse momento é nós não vamos fazer uma foto assim ah tirar uma foto normal já vamos pelado já faz uma roda liberal já vamos pelar algas diferentes assim que dá pra eu trazer eu tenho uma de crochê que eu vou trazer pra você usar uma sunga é sunga de crochê é de crochê é verdade me avisem se vocês topam porque aí eu já tomo Max Viril já é sua semana quanto você calça Paulo? já chega quanto você calça? oi? quanto você calça? 44 queridão o que que tem o tamanho do pé? não, o pé mas peraí vamos fazer uma conta aqui rasa quantos por cento fica com o Onifans? quantos por cento? você sabe? eu não sei não, porque desses 42 o Onifans deve pegar alguma coisa eu acho que é coisa pouca assim, tipo dependendo de quem é vai, 10% vou tirar 10% pelo menos aqui então estamos falando de 37 reais e 80 centavos vamos imaginar que a gente consiga pelo menos quanto maninho uns 3.500 só isso? quem saiu da minha casa? um milhão de seguidores aqui ah, imagina acho que baixa de conversão 3.500 ó, vocês estão aí por favor, hein sabe quanto dasse 3.500 pessoas que não é um número absurdo assinassem quanto que daria? assinassem daria 132 mil reais mensais deixa eu falar uma coisa pra vocês nós estamos tirando a roupa agora irmão agora agora tô falando sério não, e ainda dá pra fazer uma articulação com a própria Jovem Pan meu repasso todo mundo todo mundo vai ganhando nessa história se tu tinha tiver ouvido agora ele já vai falarei com Marcela do comercial é isso Marcelinha já prepara o OnlyFans JP do morning pra todo mundo aparecer como veio ao mundo e vamos faturar bom e o rompimento da noivada vai lá é você gente é você é sobre o que que você quer falar é sobre a Carla Dias o Felipe Beccari você viu que você falou meio de 130 papo o Felipe Campos ele ficou show e show meu o quê 130 mil imagina o que ele faz turma olha só o noivado de Carla Dias e Felipe Beccari acabou certo Felipe Campos agora é um ex-casal e aí pois é após a atriz usar as redes sociais para desabafar sobre boatos que surgiram após o fim do relacionamento o deputado federal fez um textão de despedida e se declarou para a ex-noiva abre aspas te amei a cada segundo desde o primeiro dia foram quase dois anos de tudo que já senti demais forte podia ter uma trilhinha de amor né ali justamente para o negócio ficar mais bonitinho isso Glauco pode chegar mais puro e mais intenso sem qualquer dúvida desde o começo nos entregamos e sentimos na pele o melhor que um amor verdadeiro poderia nos proporcionar fecha aspas e ainda finalizou seu desabafo dizendo que ela foi a única que o fez sonhar em ser marido pai e formar uma grande família a pergunta que fica é imagina se a moda pega e aí eles foram lá porque o Felipe Beccaro e a Carla Dias enfrentaram aí grandes ataques na internet inclusive sobre a questão do anel ali do anel que eu digo é o a joia tá gente meu amor gente pare qual seria o outro anel qual seria o outro o povo o outro o povo mostra no OnlyFans o que acontece é o seguinte olha só e eles começaram a brigar mas me parece que a Carla Dias por estar envolvida em grandes polêmicas inclusive até porque o povo começou esse ataque absurdo na internet tava prejudicando ela na carreira então ou seja marcas não queriam fechar com ela e quer ou não ela é uma atriz uma influenciadora mas o que ela fez eu achei meio 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 precário assim sabe porque ela simplesmente falou assim não vou falar sobre assunto tchau e ponto final foi assim que ela terminou a história mas você acha que a política destruiu essa relação poderia resumir isso eu acho que foi a ajuda eu acho que a política ajudou bastante pra terminar pra terminar essa história é porque imagina meu ela no noticiário lá ministério público investigando ela deve ter sido um choque pra ela é do nada toma uma trombada olha atriz de televisão se envolver com jogador de futebol e com político acabou acabou com a carreira é pode anotar por isso que você percebe que até Marina Rui Barbosa largou o Guilherme Moço né falou o que tchau gente tchau porque tá me trazendo problema eu vou embora vou cuidar dos meus filhinhos muito bem gente você já viu chá de filhotes pra cachorros mas pode se preparar que já tá saindo um viu uma influencer com mais de 7 milhões de seguidores no Tik Tok decidiu fazer uma revelação pra sua golden retriever a Maggie certo ah que graça olha nas redes sociais a famosa mostrou que pediu itens para as cachorrinhas e ainda disse abre aspas me julguem tá mas eu decidi fazer um chá de bebê para a Maggie pois é e é um chá de filhote já mandei o convite para a minha família e o pessoal vai levar ração roupinha petisco tapete higiênico e essas coisas assim vai ser muito legal ah eu achei legal a história sabia eu acho que daqui a pouco vai ter chá revelação pra cachorro assim tipo eu não tô entendendo é porque não é porque mas pra chá revelação pra cachorro não tem como porque a ninhada às vezes vem cachorro e cachorra mas eu não tô entendendo você acha legal pra cachorro mas pro ser humano não o que? o chá não eu não falei que eu acho legal eu acho legal fazer o chazinho do cachorro aí do pet mas eu tô falando que chá revelação pra cachorro daqui a pouco vão inventar seria interessante né não é cafona Paulo não é cafona mas esse aí não é cafona você fez chá revelação? eu fiz ah você é cafona não sim o Antônia o que você acha desse chá de filhote hein meu amor ah eu acho que cuidar de cachorro é muito caro e ela achou uma solução pra se livrar um pouco aí dessa entendeu do que vem pela frente você acha cuidar de cachorro caro caro caríssimo caro de tempo de dinheiro de tudo a alga a alga maravilhosa a alga não me dá tanto gasto se fica doente tem que fazer um tratamento no veterinário eu deixei dois mil e tantos reais das melhores eu deixei dois mil e tantos reais numa bombagenzinha do floquinho pra vocês terem ideia é mas é porque ele não vai direto com frequência porque se ele fosse realmente você não ia deixar mil e duzentos não vocês sabem o que aconteceu ele começou a sangrar né no ano dele começou a sangrar e aí eu fiquei muito apavorada fui lá excesso de higiene pessoal será ele não alcança lá não às vezes é a ração às vezes é alguma coisa que ele comeu enfim tomou vazio tomou gestão um monte de coisa vocês são veterinários agora né olha só gente uma coisa bem difícil viu mas o Leonardo cantor conseguiu ele comemorou 60 anos na terça-feira e surpreendeu a internet ao reunir todos os filhos dele certo pois olha estavam lá presentes primeiro beijo é de cura e querida Leonardo também um beijo pra vocês olha como eu gosto desse pessoal todo viu e o Zé Felipe João Guilherme Pedro Leonardo Matheus Vargas Jéssica Beatriz e Monique Isabela que são os filhos e eles foram e compareceram na festa do pai a festa aconteceu na fazenda Talismã lá em Goiânia organizada por Poliana Rocha que é a esposa inclusive do cantor Leonardo significado de 60 anos minha família escreveu na legenda onde compartilhou as fotos com os seis herdeiros sua mulher e os netos ei Leonardo véi de guerra né tá sempre aí e a Virgínia tava lá a Virgínia tava o Leonardo acho que chegou aos 60 por Deus né porque o que ele bebeu a tiaça né gente não sei como ele conseguiu chegar ele é uma garrafa né ele é ele gosta assim ele conservado no álbum ele é conservado no álbum meus amores vocês que nos acompanharam no rádio muito obrigado pela sua audiência a gente volta amanhã às 10 horas da manhã Jovem Plan Jornalismo Independente E olha só pra você que tá aqui com a gente ainda o ex-policial militar Elcio de Queiroz foi transferido do presídio federal de Brasília gerido pelo governo federal pro complexo da Papuda de responsabilidade do governo do Distrito Federal A transferência A transferência foi feita pela Polícia Penal Federal e ocorreu no começo da noite de terça-feira O objetivo da transferência entre os complexos foi abrir espaço pra que o ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa o Suel fosse realocado no presídio de segurança máxima em Brasília onde estava Elcio pra que assim os dois não tenham contato Maninho mas acredito que deva ter delação premiada aí em breve né principalmente do Suel É o que se tem falado pra quem não lembra quem é o Elcio ele é um dos envolvidos na morte da vereadora Marielle Franco e a gente vai assistir mais um fenômeno curioso da política brasileira porque a esquerda que sempre criticou o Instituto da delação premiada agora vai passar a aplaudir a delação premiada que pode ajudar a avançar na investigação de todos os envolvidos os mandantes etc no caso do assassinato da vereadora Marielle então essas coisas são curiosas quando um Instituto Jurídico como é o caso da delação prejudica o seu campo político o pessoal ataca quando favorece a investigação esclarecimento de um crime cuja vítima é do seu campo aí o pessoal passa a aplaudir a gente precisa de menos hipocrisia nessas discussões de menos torcida menos time e mais seriedade para que todos os crimes sejam lucidade muito bem queridos queridos nós temos Mari Vasquez o trabalho do nosso departamento de chases e memes digitais hoje no programa temos aí algum meme do nosso tiozão games daqui a pouquinho a gente mostra o trabalho de tiozão games e companhia limitada o tiozão é maravilhoso está com 150 já a equipe 147 pessoas trabalhando com ele e dois cães é muito bom então são 149 pessoas é um golden e um dálmata trabalham com ele certo Antônia muito bem nós temos vamos verificar o que o tiozão games produziu hoje para nós ele diz o seguinte o sonho do Paulo Matias é que a Lady Fontenelle case com o Georg Romanov que é bisneto do grande duque Kirill primor de Nicolas II o último czar da dinastia Romanov na Rússia Antônia Fontenelle participando desse casamento o casamento o tamanho dessa coroa minha gente é dá uma olhada na coroa chegando olha isso aqui eu só levaria a coroa muito bom mas eu fico bem eu fico bem você fica Antônia fica uma gata já mudou de ideia sobre o que sabe estou quase repensando você fica bem de realeza né Antônia meus amores nós vamos ficando por aqui muito obrigado pela sua companhia pela sua audiência amanhã 10 horas da manhã a gente está de volta esse é o jornalismo independente até quinta tchau tchau a opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de comunicação realização Jovem Pan News Jovem Pan News A CIDADE NO BRASIL